Bom dia, meus irmãos. Sou uma confalável às dez horas de lhe na punça. Por favor, vou partilhar em direto. Antes de... Isso é tarde. Outros meus irmãos perdem a oportunidade de assistir. Que é que... Eu tenho paciência, vou partilhar em direto. Bom dia. Nós estamos em linha por meio. De momento. Muito mais que linha por meio. Vou ter a mínima dúvida. A respeito. Tenho conta de como... E tem um cliente. Que está na punça no país. Bom dia, Moraes Claudio. É a primeira conta. Já. Nós estamos com duas correntes no nosso país neste momento. Duas correntes. Um saludo de alô. Bom dia. Salaam alecum. Malaicum Salam. Nós estamos com duas correntes no momento. Aqueles que nos puxam ao contrário. A nós que nos puxamos para o país, para o país vai para o país. Para ter espaço, para todos nós que podemos ter repugnado. possível criado e é trabalho que estou obrigando sempre para ganhar a minha contribuição como politólogo até porque no momento atual tem a minha forma de olhar e que tem alguém melhor para esclarecer o povo sobre uma situação de crise política ou um politólogo na situação de política questões da própria sociedade que tem melhor ser um sociólogo ou que não está perdido por aí ninguém que pode explicar o que é que não passa para mais um historiador portanto, é três dientes de área de ciências sociais Lúlia Sánchez, bom dia Lali Souza bom dia obrigado a vocês tudo portanto, vou partilhar o vídeo para ver a minha introdução o que é que na Papia Os Gosse na início e tem um pouco a ver com teologia uma comandante de Sibim também está a falar a minha era para ser o padre Eusênio Paulino José Antônio bom dia a minha era para ser o padre franciscano Emília Emília, bom dia Guida Mendes bom dia Né Cazófero Benício minha muito bom dia para vocês tudo portanto não comecei com parte de teologia para ver a mim hoje em um seminário quase na reta final minha intenção era ser um padre que ainda bem depois de formação minha vontade era para trabalhar com família 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 mulher que é minha alma mulher mulher com homem para minha família para minha que fala aliás, na altura hoje é engraçado Samori da Costa bom dia a mim entende como papa da eleição na altura hoje no Brasil papa da eleição era o papa Paulo VI só para ter uma ideia só para ter uma ideia e que o papa recebeu Amílcar Cabral com Marcelino dos Santos e próprio Agostinho Neto nas 72 na coisa na Roma ok e pronto e o papa que não está reviva nele tio o papa Paulo VI papa Paulo ocupa e Paulo depois vê sua enumeração romana VQI que é esse nome que eu me ensinarei depois ele teneba uma frase de que ele está falando com uma família e seminário de tudo tipo de vocações família para mim é que você ganha valores que você ganha orientação que você está formado antes de ir para a escola como anda há muito papa mas eu tenho filho ou que está falhando a escola por exemplo a partir de seis anos que está para ir para a escola com uma e que está comportada bem nem com o professor nem com ninguém e esse primeiro sinal que também mostrou com uma na casa alguma coisa falha vou dar para você e vou para boa vez com atenção se eu vejo o filho na escola vou ter recebido sempre o recado de com uma e que está portada bem começar com a culpa da cabeça a minha própria para ver o que é aquele que é culpado ele criança ainda está formado e tem que cuidar exemplo comandar e tem que ter um pai presente Rui da Silva bom dia Martinha Luther King grande nome já notei meu irmão bom dia bom dia portanto se meu filho começar com a escola e começar com a porta mal com seis anos sete oito até doze ninguém fica culpado abo pape com mame Erasmo Pereira de Jesus bom dia muito obrigado portanto primeiro culpado e também aquele primeiro sinal que eu vou corrigir para mim ainda está a tempo e educar o filho vou ter duas formas de fazer com palavras e atos atos para mim atos com teidifica bom não perceber filipense india fobola sim Pedro Janil júnior bom dia bom dia bom dia portanto abo que tem que tomar parte para formatar o filho para o maior que vai para a escola ah desde Barcelona bom dia obrigado portanto ele tem que educar que os formam abo próprio como exemplo que é com uma papia e que é com uma face tem que conjugar para ver o que é atos que tem identificado palavras que está confirmado como aquilo é verdade dame na tua camara bom dia bom dia bom dia bom dia para vós portanto essa edificação é muito importante para o crescimento dele e quando ele chega à escola se está recebendo recado como ele está portando bem meu irmão pode ter certeza de Kuma gostando de fazer um bom trabalho gostando de falar Deus de Kuma é filho para mim a Bíblia fala Kuma é isso que eu não já disse Bíblia fala Kuma não casal filho e benção direto de Deus daquilo então gostando de falar Deus de Kuma é confiança que Budan merece não contamos um episódio que passa comigo na Brasil o Jamba no seminário no Brasil fica espantado com o exemplo de padre vou bem com atenção um filho de um homem o único filho que ele tem no Brasil é Morre e Morre de repente se engangarra vinte e qualquer coisa de anos que Morre então tinha um padre que era diretor espiritual para celebrar a Missa o Nauana bom dia Márcia Bissau bom dia bom dia bom estudo então o padre vai para encomendar corpo e pedindo para não ir junto não vai querer ele ele disse só no caminho que eu percebi o que ele falou Tino Mendes bom dia quando ele chegou para casa para o seminário ele disse para o padre para o Sebastião que eu mandava falar tal coisa eu me fico confuso o homem papo de menino antes de ser filho do povo na chão papo falassem Márcia Bissau assalamu alaikum ok malaikum salam e falassem Deus obrigado para o filho com o Dan e obrigado para ser companhia durante o tempo tudo obrigado Deus papo essa é a palavra de papo Zé Fernandes Gomes Homero Gomes bom dia Decio Sila Fernandes Selena Lala bom dia daqui a pouco não está na Alemanha não está perto compraram a Rússia para o meu sobrinho eles vão participar só a Rússia Homero Gomes Nadine Munira Gomes ok naquele momento padre olha o padre acaba papiers padre acaba encomendando o corpo tudo acaba da última benção olha acaba da benção e papiers que ficam e ficam confusos e fala defunto Paulo Co bom dia ok aliás propriamente Silene depois da gente falou mas sumou a Siberia no dia 27 de Miss então provavelmente se permitindo Labrona Celebral Nabucol Labrona Celebral ainda faz 5 anos ele Bussubria que é filha para a Miss celebrar ao lado de um grande patriota que serve o papo ok obrigado Libane até bom dia Paulo Co Libane até Paulo Co ah ok ainda bem ainda bem dia 27 então hoje a padre acaba da benção assim e fala defunto minha irmã minha irmã até logo olha olha na minha cabine na carro manda Ivanira João bom dia que é que mandou falar defunto até logo ele respondeu e falam mas Jorge não é que é meu padre não quer saber que planos de Deus e não morada eterno e lá nasceu e que lhe passagem terra e que lhe passagem para experimentar o sabor que diz na Bíblia para não começar a primeira fase e lá nasceu para saber a verdade mais grande que Deus alguma vez tem e lá nasceu como manda ali que não tem presta de nada que não pega atrás de nada a não ser para a verdadeira festa lá nasceu e que ali na terra não não está só na experimentar que verdadeiro sabor isto é orcuna vive de palavra de Deus buscar experimentar seu desde ali como mandam falei minha irmã até logo para ver nunca se vi se daqui a bocado não está com ele nasceu graças a Deus ainda ele Padre Sebastião ainda está vivo e fala de fundo de que forma? Paulo Co Marcia Bichão Isaia Vanira João bom dia Benedito Icosoboc Antônio Icosoboc bom dia Mãe se bem irmão obrigado Mãe se muito bem Tinoco bom dia onde ele fala aquilo ele fala com uma nós estamos experimentando o verdadeiro sabor de seu como mandam falar aqui irmão daqui até logo daqui a pouco um pode estar com ele daqui a um ano dois, três, qualquer coisa comandando despedida de forma até logo logo um pode estar com ele na eternidade nada bom é um exemplo amigo Jean Cudi para ser o padre franciscano e tem tudo a ver com a simplicidade de São Francisco de Assis não é por acaso que o Papa atual cuide o nome de nosso santo fundador São Francisco de Assis para ter uma ideia mais ou menos que são e boa imagem de Santo Antônio que botou já então tem aqui hábito cor castanho com corda na cintura que para nós ordem franciscana para São Francisco de Assis é o padre mais humilde que tem comandou cor castanho para simbolizar a terra onde toda a gente está massa comandou fazer aqui oração aliás publicava há uns tempos atrás Senhor fazer de mim instrumento de vossa paz onde houver ódio que eu leve hum a união onde houver tristeza que eu leve alegria por aí fora que eu seja que eu console mais que ser consolado e puse a cabeça como último então no momento que o Papa é elegido é o jacuma rosto mais bonito para a igreja e o exemplo de São Francisco de Assis razão pela qual Papa Francisco dado é nome de Papa Francisco apesar desse nome e Jorge Mário Bergoglio vai lá perceber ok esse é ele portanto essa simplicidade de São Francisco de Assis vai aqui corna que botolha corna que está na cintura de um padre franciscano e tem três nós três nós assim um, dois, três que tem votos que nós está fazendo ou seja votos de castidade pobreza e obediência a Papa São Francisco falando nasce regra de Cuma não tem que estar para o Papa qualquer Papa que seja o sucessor de Jesus que seja o sucessor de Pedro então para aquilo a nós não tem que ser para o Papa somar um cadáver na mão de qualquer pecador eu podia fazer qualquer coisa com um cadáver eu podia virar ao contrário por aí fora ele fala assim que não tem que ser perante um Papa porque eu não obedeci Papa você não obedece diretamente a Deus para ver de que Jesus fala a Pedro vou lembrar de que Mateus no evangelho de Mateus 16,18 salvo ero de que Jesus fala a Pedro tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja edificarei a minha igreja o próprio Cristo razão pela qual a igreja católica tem sede na Roma para ver a altura que Jesus moriu ele vai para o céu bom aliás também e bom para vou ter uma coisa bom de hábitos bom o Padre bispo ou Papa cê botões de camisa então está lá trinta e dois ou setenta e dois tudo número simbólico trinta e dois para responder que? para responder como é? trinta e dois botões que o bispo está tendo aqui camisa que está vestindo túnicas às vezes trinta e dois botões ou setenta e dois botões que 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 ela está lembra? o bispo trinta e dois está lembra idade de Cristo e só para ver aquilo fica até mais nada trinta e dois botões para lembrar idade de Cristo que ele morre que ele ele vai para o céu setenta e dois e setenta e dois discípulos tudo números perfeitos para perceber ok para aí ficar claro outra coisa que eu me estive a falar gente tem paciência a nós não castando a falar ali para julgar quem quer que seja nada desse é aquilo só para dar uma contribuição para vir a um não está a receber às vezes mensagens na privado a mim como esse seminarista eu recebi a alma de pecador mais ou menos para vir a padre está está ordenado suma um médico médico está a trabalhar para curar o que? corpo um padre e para curar a alma alma então lá que centro de pecadorista lá que a felicidade pode nascer campo que pode plantar a felicidade e no coração na alma e no corpo estético vestido bonito que ele é com a felicidade não comer bem aliás nada bom é um exemplo o fato de ter uma boa cama cama mais caro do mundo isso significa que ele é sono garantido ao longo da minha vida não o fato de ter uma boa cama significa que ele é bom dormir e ter um bom sono não para ver o que? sono e uma questão de consciência e que a questão de cama e que a questão de dinheiro e que a questão de outra coisa até dinheiro tem que ter uma felicidade mentira quem pensa que o dinheiro está dando felicidade não pode garantir mais de cama não um episódio de rico de o homem mais rico de Nigéria e fala como a mim tem tanto dinheiro tanto dinheiro mas nunca experimentar felicidade para mais ex que não tem conta boa o que ele vai fazer o que é esse nome nunca lembra muito bem o homem mais rico de Nigéria e fala como o único dia que experimentar verdadeira felicidade e comprar aviões e viajar para cá os que ele mexer e comer tudo o que ele mexer mesmo assim ele está sentindo como é faltar alguma coisa mas um dia desse que ele cumprou um carinho de roda e vai e vai parte um paralítico brilho de olho de que homem de gente que passa em tal dentro dele e sinto uma posança de alegria enorme ou seja e faz ele lembrar logo de dos mandamentos que Jesus fala bom e é bíblia ali assim como não é essa se esse era garantia de como se o fato de não conseguir bíblia de primeiro livro até o último e salvação a mim poder garantir como a minha nascida nasceu sei que lá sei que lá não o fato de decorar ao corão até de uma ponta a outra e significar como e garantia para a salvação nasceu mentira se eu conseguir torar torar e que que primeiros livros de bíblia que lá que é torar o fato do gravar aquilo na cabeça tudo com o cilho de fora dentro blá blá e significa como é salvação perante deus mentira não o fato do terraça missa ou alguma coisa assim significa garantia de salvação resposta não ora bem Jesus resumir tudo é bíblia que é tamanho de 5 é isso Jesus resumir na uncusa que na fala bons gostes que qualquer alguém podia gravar dentro desse alma e bateu naquela que sabe o que Jesus fala ama senhor deus com tudo com força com tudo com inteligência tudo que tem dentro de bó está riba com deus assim pegado tudo e que tem nada riba de deus nada com pape com dinheiro com fama com tudo e mais alguma coisa nada com que foi riba dele ele soberano ele único segundo mandamento muito mais difícil que está confirmado com uma a boa na verdade boa ama deus e colar com o segundo que eu sei do que ama senhor ama o próximo suma a cabeça própria esse que é o problema ama a cabeça ama o próximo suma a cabeça a boca própria nada bom é um pequeno exemplo um pequeno exemplo imagina não é lugar de mim coisas que não tem para mim às vezes a gente está fazendo caridade é em que está concordando em que não falece para julgar não e mais ou menos a título de exemplo às vezes certos gente está parte com a missa aquele que gostaria dele aquele que gostaria dele e está parte a mim acha que uma doação para agradar a deus mesmo de verdade na fundo nem a forma de interpretar deus acha que uma dá a alguém que acabou ainda não gosta essa doação para ver de que vou tirar vou desmerecer a cabeça para ver o que manda deus falar como você pode servir dos senhores o dinheiro ou deus um deles tem que cuidar o que é que ele me está falando o que é isso de quem tirou esse exemplo e de como onde está a fortuna que está o coração e se você está com deus isso significa como que o coração está que a alma está ora bem se você tem uma peça de roupa sapato qualquer outra coisa que ainda não gosta vou tirar da sua alma que Deus te resiste para ver de que? vou tirar da sua alma vou dar que alguém apesar de eu gostar ainda dela porque ninguém quer que ainda gostaria pronto basicamente não pode falar em uma linguagem terra a terra vou dispassar para que pule isso então vou dispassar então para que pule isso vou dar a um pecador não da pecador como é que São Francisco da Sista fala como é e duro é isso que não fala vocês gostam São Francisco da Sista falando como é como o frade franciscano nunca pode estar apegado a nada se alguém pedir goste como franciscano se alguém pedir a camisa que se vestir goste não tem que dar para que nunca pode estar apegado a nada eu vou dar um exemplo padre que era banhar diretor espiritual na seminário padre Sebastião e era brasileiro e a gente disse que lá padre Sebastião nada bom só um pequeno exemplo dela ele era o único padre que está falando para mim se o bispo chamar na ospa vai para a Indonésia para Irão para Estados Unidos não pode acabar não tomar banho não vestir não pega tudo que pertence a cada país tudo tudo que pertence a cada país em 30 minutos não leva eles tudo na mesma mão na mesma mão só para olhar ele tem 3 hábitos 3 calções tudo tem 3 sandálias 3 3 um espuma pequenino onde está o cabaço desse corpo na chão de na de Guiné desde o Brasil não está junto assim ele pode pegar aqui os estudos eu nunca vejo o padre Sebastião com roupa civil nunca vejo ele sempre como o padre vestido pronto para vir ele falar com ele e outra coisa que mais tarde eu percebi ele falando sempre com ele a nós tudo disse com ele o mestre papi a comer 3 horas da manhã 1 da manhã 10 da noite qualquer hora 8 da manhã e eu tenho que usar as altas horas para dormir não 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 Fala como nunca irá nascendo este fim dessa vida. Um ponto da participação. Para via de quê? E fala como a mim está na terra. Para via de Deus. Um ordenado padre para via de Deus. Nunca se vi que há um momento que ainda mandou um desse filho para vir ter com mim. Imagina um de que filho de Deus na terra. Está para morrer. Então, aqui a gente pode ir para via de uma dormida. Para via de quê? A mim como padre não tem que estar para Deus 24 horas. Está igual a ele estar para nós 24 horas. Padre Sebastião. Então, para mim. Uma da manhã acordar. Duas da manhã acordar. Para via de descanso eterno de verdade e hora como ela nasceu. Enquanto ele saiu da terra, não pode ter férias. Para quem quer que seja. Não pode ir para via de qualquer hora. Vou ouvir a profundidade de um padre que está dentro desse mistério. Que ele vem para ele. E não tem hora para ninguém. Uma da manhã liga. Vai acordar. Então fala, vai acordar. Não é quem diz, vai acordar. Para não apapiar. De que como este? Para não apapiar. Nunca se visse contra o último momento da minha vida. E a mim como padre, representante de Deus na terra. A mim tem que responder esse filho a qualquer hora. Para via de Deus eterno. Deus que a tenha começado. Deus que a tenha fim. Deus e 24 horas disponível para nós. Então, a mim como padre não tem que ser 24 horas disponíveis para ser filhos. Vamos perceber. Então, para falarmos de Kuma. Se uma verdadeira felicidade, irmãos. Verdadeira felicidade. Acabou. Tentar. Eu vi só as contradições que a nós, seres humanos, não estamos a fazer. Se engordo, preocupação. Não tem que ir em zinagem. Preocupado. Rápido. Para organizar aquilo. Esquecendo o que é que é essencial. O que é que puder até por um dia. Vou acabar em zinagem. Para ver o que está bem. Com o meu próprio. Como anda? Na fala voz. Parte principal. Com dez exemplos tudo. Para chegar na parte principal. Que sei do que? Primeiro, o meu preocupa. Com a organização do meu interior. Aquela com maior preocupação. O meu interior. A mentira de manga de guintes. Mais ou menos assim. Ou longe. Não dá para perceber como o interior está muito bem. Felicidade de pecador. Primeiro, a obrigação. Primeiro, a coisa que eu tenho que fazer. E o interior. Eu vou abrir a cabeça dentro. Eu vou abrir outro alguém da fora. Eu vou abrir a cabeça dentro. Como eu acostar? Só através daquilo que o policial é feliz. Como eu mando, eu vou dar exemplo sempre. Máquina. A linha de telemóvel. É isso que eu não faço aquilo direto. E tem um manual. E tem um manual. Certo? Micro-ondas que eu tenho a linha de antes. E tem um manual. Certo? E tem um manual. Olha bem. Há bom pecador cá com o manual. E Bíblia? Ou quando eu falo Bíblia, é no contexto cristão. É só aquilo. Portanto, e Bíblia. É o manual de instrução e Bíblia. E se eu mexer bem com o meu próprio. Se o corpo precisar de comida todo dia. Para poder estar vivo. Fazer exatamente a mesma coisa. Alimentar é duas coisas que eu tenho dentro de mim. Para ver de quê? No momento que Deus não comprou. Compou pecador. Adão. O que é que Deus? Bíblia falava e fazia. E põe barro. E cumpra tudo. Suma pecador. E supra ali. Bíblia falava como é. E fazia assim. Bíblia fala. É isso que sai na boca de Deus. Que ele é que não está chamando alma. Como anda a Bíblia. Morte para a Bíblia é o quê? E é isso que não está falando humanamente morte. Ah, Jorge morre. Para Deus não. Para Deus que lhe separação de alma e de corpo. Alma está riba. Para vir de quê? Tudo que é que sai de Deus é imortal. É isso que anda morre. O que você é do alma e tem riba não de criador. O que você é do corpo é a carne que não tem. E está ficando é que Deus tirou. Está de sal nesse lugar. Alma está voltada para o criador. Boa noite. Então, é a alma ali. Para ir alimentar e precisar desse alimento. Razão pela qual. Deus fazia isso como se manual. Como se comida. É isso que se comida. É isso que se comida. Ponto final. Mas. Para poder. dar significado a ele bíblia. Por favor. No contexto cristal. Eu tenho que ir sempre à missa. Aliás. Um padre italiano. Chamado. Padre Tiago Alberione. Ele fala com uma. Uma frase muito bonita. Que ele fala. Ele fala com uma. Se eu me estivesse para Satanás. Está longe de bom. Se eu me estivesse para Satanás. Está longe de bom. Mãos coisas. Visita muitas vezes. Jesus. Para ver o que é. Para ver Jesus. E se eu tenho calor. O que é lá. Frio. Se eu tenho calor. Frio. Por perto. Fogo. Ou. Um ar-condicionado. Quente. Onde é que o frio está ficando? Do lado de nenhum. Então afasta. Ou seja. Se eu me estivesse para de água. Está longe de bom. Mãos coisas. Visita mais vezes. A Jesus Cristo. Se eu me estivesse para de perto. 24 horas. Sobre 24 horas. Visita Jesus. Poucas vezes. E não permanece. Isso é uma calor. E vice-versa. Se eu me estivesse para de fogo. Calor. Não está em um bom ambiente. Só afasta. Frio. Não está cal. Bona por cima. Portanto. E assim. Portanto. Questão de organização interior. E deve ser um caso de vida ou morte. E deve ser um trabalho de todo dia. Todo minuto. Toda hora. Com todo o rigor. Aliás. Vou permitir. Não está a conselhar. Vós. Não está a conselhar vós. Em certa medida. Vou ler livro. Lhe entende. O que é que está lá? Imitação de Cristo. Tomás. Quem me diz? Quem que eu podia adquirir? Vou te ouvir direito lá. Imitação de Cristo. Tomás. Quem me diz? E um teólogo alemão. E aí, gente? Vou ler livro assim. João Paulo I. O livro está assim no mundo. O livro está na mão. O livro está naquele momento. Ou seja. É de uma certa forma. Tem um título que fala. Imitação de Cristo. Quando você imita Cristo. O que está a caminhar para ele? Ou quando você caminhar com coisas espirituais. Dentro de mim. Como eu poderia estar infeliz? Ou o que poderia atrapalhar o ponto de ficar triste? Onde está hoje está triste? Onde está tão mal? Onde está sentindo o corpo? Não sei o que. Onde está descuidado? Onde está essencial? O motor do ser humano. Onde está o alma? Vou preocupar com organizar a alma. O resto do corpo não acompanhar. Onde está centro e a alma. E o que é nada? Centro e a alma. Se você está feliz, organizar primeiro a alma. E o que é dinheiro? E o que vai zinagem? E o que compra roupas mais caro? E o que anda? Tem o telemóvel mais caro? Não, 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 não. Não, não, não. Nada desse. Cana da felicidade. Quando dá bons exemplos máximos, extremos. O fato de ter uma boa cama, não dormir bem. Isso significa como garantia de ter uma boa sono. Não. A mim, quando está dormindo na chão, não está dormindo muito bem. Se eu não está dormindo muito bem. A melhor senão é que se cair na cama, não está dormindo muito bem. O que o mandante está falando, às vezes, a gente poderia achá-lo estranho, louco, ou alguma coisa assim. Não. Exatamente isso. Ou com o Espírito Santo, vou tapar-se louco. E a gente diz, dia mais feliz da minha vida. Dia mais feliz da minha vida e da minha morte. E dia da minha morte. Para ver de quê? A mim conhece Deus perfeitamente. A gente se viu como a minha grande encontro com a Baira Pará. Ele lembra um dia na Lisboa, onde eu morava. Eu morava na Alameda. Boa, que igreja de... Igreja de Praça de Londres. O padre que estava lá, olha, olha, a antiga, que bairro, não conhece que padre. E aconteceu uma coisa, quer dizer, que marcamos para sempre. Na semana que ele fala, na missa, nasceu a homilia. E cabraça a missa e fala, mas está para fazer a minha última viagem dentro de dias. Não está para fazer a minha última viagem. Acontece que exatamente morreu na mesma semana. Na mesma semana, está para fazer a minha última viagem. Última viagem. No momento que o papai vai até pensar, se calhar, ainda vai para Roma ou alguma coisa assim do gênero. Mas não. Morreu. Foi por céu. Morar por céu. Portanto, a gente dizia para falar, você tem de conta, às vezes, que é que não está recebido na privada. Primeiro, se você miste, para o corpo está bem, cuida primeiro de alma. Cuida primeiro de alma. E como é que você pode cuidar de sua alma? Eu vou dar um pequeno exemplo. Assim, por alto. Ler a Bíblia, quantas vezes você pode? Você pode refletir naquilo que você lê. Você pode refletir naquilo ao longo do dia. Imagina, eu vou ler o Mateus. Não está a aconselhar ninguém a ler o Antigo Testamento. Não está a aconselhar ninguém. Só que a Conceitologia, eu vou ler o Antigo Testamento. Ler, por exemplo, Salmos. Minha Salmo de eleição em 117. Minha Salmo de eleição. Com gostar dela. Salmo 117 e 118. E esse Salmo com mais gostar dela. Ler Evangelhos, principalmente. Evangelho, para vir de Nova Era. Acabou ler o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, eu soube a Conceitologia bem. Eu não percebi como um Deus burro demais. Para vir a Deus, mas dente com dente. Olho por olho. Acabou ler aquilo. Até na altura, eu permiti um divórcio. Aos, não. E a polícia. Então, minha matéria não está a aconselhar. Ler. Novo Testamento. De Evangelhos, que são cedo. Mateus, Lucas, Marcos, João. Depois, cartas apostólicas. Cartas de Apóstolo Paulo. Só para ter uma ideia, Apóstolo Paulo, que ocupa a missa, a segunda leitura, e cartas de Apóstolo Paulo. Esse Apóstolo Paulo era da atual Turquia. É Turquia que eu não vejo. Ele era a manhã. Apesar de participar do Império Romano, na altura. Boa noite. Outra coisa, que não vim entrar aqui, que não está aprendendo no seminário, sobre Santíssima Trindade. Que, não tem muita gente que está compreendendo. Que é normal. Para vir a Deus e mistério. Eu não pude entender Deus. Eu não pude entender Deus, gente. Eu não pude. Deus que está entendendo. Bom, então. Minha matéria, lhe obrigada a lembrar vocês uma coisa. Jesus e próprio Deus. Jesus e próprio Deus. Acabou de ter medo de falência diante de um muçulmano, diante de um judeu, diante de um testemunha de Jeová. Aliás, não contamos um episódio que aconteceu com um testemunha de Jeová. Um dia, eu já na rua paramos. E falamos. Pronto. Eu já sabia que uma mulher era para ser do padre. Pronto. É normal. Mas, não acho que uma mulher, gente, vai para casa. Se que vira católico depois. E que 100% testemunha de Jeová. Certeza. Fabiá. E bem, não é que falar de uma parte de como a não católica, boia. Católico está adora a imagem. Católico está adora a santos. Católico está falando como Jesus e Deus. Jesus e que Deus? Nada. Não sei. Blá, blá, blá. Vamos falar. Ok. Eu estou com um tema que até gostava de esclarecer. Vamos falar. Jesus e que Deus? E falamos assim. Isso significa como se usa o nome de Jesus na cerimônia mais grande de cristianismo, que seja o batismo, buscando a vai contra a lei de Deus, certo? Na boa forma. Sim, sim, sim. É verdade. É verdade. Vamos falar. Ok. Vamos falar. Então, não te batarás um bocadinho. Vamos falar. No momento que a babu vira, testemunha de Jeová. Boa converte. Boa dado o batismo. No momento quando é batizado, como é que é fácil? E falamos. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho. Vamos falar alto aí. Quem comandou filho entrar no meio do Pai? Pabia de que? Se Deus é soberano, único e não ser das quantas. Sim. Quem comandou que é batizado? Ele falou só em nome do Pai. Acabou o batismo. Porque Deus é incompreensível. Comanda estar lá dentro de mistério. Pabia. Tudo faz parte de si pessoa. De si natureza. natureza, inconfundível, insondável, para ver de que? Se Deus está compreendido e quer adorado, como é que você pode adorar algo que você compreende? E não tem falha, não é fé que você entende? E tem que ser um mistério, próprio fé, próprio Deus, e tem que ser um mistério, coisas que você está entendendo. E aquilo é que você liga à espiritualidade. Tudo o que você percebe que pode ser de Deus. Santo Agostinho falava como se Deus era compreendido e que era Deus, Santo Agostinho, só para você ter ideia, Santo Agostinho era da atual Tunísia. Portanto, Deus e tudo existe, que mistério? Ou seja, falá-lo, ok, ainda bem como eu falei, o nome do Pai, vou ficar lá, na primeira pessoa da Santíssima Trindade, e vou ficar na segunda pessoa da Santíssima Trindade, vou terminar só na terceira pessoa da Santíssima Trindade, que seja o que. A Bíblia fala, tudo quem confia na Deus, vou batizar no nome de Deus para pé, com o Filho, com o Espírito Santo, três em um. Pequeno exemplo, não houve só certos mistérios que Deus, ao longo do tempo, está na face, para não poder compreender, mais ou menos, centro desse mistério, que é o Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na batismo. Em nenhuma igreja cristã, Buna batizado, sem escritório, não vale, batismo não vale, é zero. Bíblia repudial, Bíblia foi assim, vou ter que batizar, no nome de Deus, Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. O que é que manda a Bíblia falar aquilo? Ora bem, se não levar atrás para o Antigo Testamento, não vai olhar a configuração, Deus que acaba falando, a voz goste. Não, não, olha aqui a configuração, que serve o quê? Olha, Deus que acaba comprando tudo, coisa, só para não ter ideia, gente, Antigo Testamento, e um ensaio de Novo Testamento, Antigo Testamento, centro, para não entender, mistério mais grande, de salvação de humanos, e parte de Abraão. Abraão, teneba duas mulheres, Agar, que serve de Egito, e quem? Sara. Ok. Deus, estudia Abraão com Sara, que serve de mulher de promessa, e estudia que o filho tem idade avançada, e vim dar ao seu filho, no momento de velhice, ou seja, primeiro, dar ao filho com Ismael, que serve de linhagem árabe. Boa noite, linhagem árabe. Ora bem, no meio de filho de promessa, só vou abrir direito, para não entender, que é como mandar, filho único, para sacrificar, por amor. filho único, sacrificado, por amor. Antigo testamento, Abraão, olha, e tem aqui esse filho, mais tarde, primeiro foi Ismael, segundo foi Isaac, com essa mulher Sara. Ora bem, no momento, que ele cresceu, o único filho, de promessa, de Abraão, Deus falava, Abraão, se boa mão, sacrificar o filho, não é nome. O único filho, não é nome. Abraão, por amor a Deus, para esconder o que? Primeiro mandamento, acima de Deus, não pode ter nada. Abraão vai matar, com toda sinceridade, onde ele lança a faga, para meter no pescoço, o anjo grita, ali seu, falar, Abraão, Abraão, acabou de fazer aquilo? Deus, como é, vou gostar dele, filho salva. O que Deus, não é preparado no Baqués, e não é preparado, verdadeira Páscoa, verdadeira Páscoa, que o que? Cristo e Jesus, pendurado na cruz, ou seja, filho único, sacrificado, por amor, à humanidade, e está compreendido? Não, e mistério, comanda, no momento, eu vou começar a missa, minha gente, eu vou começar a missa, eu vou começar a missa, vou prestar atenção, mas que na fala, vamos para poder responder, mistério e estudo, o que o padre, acaba consagrar, hóstia, assim, e pronuncia, que palavras, que Deus está pedindo, o que acaba, o que ele pôs, e está fazendo, vou lembrar, da frase, e está lá, entrando, hóstia assim, e fala, eis o mistério, da nossa fé, eis, o mistério, da nossa fé, que o sede do que, e miste, para a boca, o que ele diz, nem a própria igreja, que compreende, esse mistério, que não tem ele na minha mão, comanda, um santo, Maria Helena da Silva, minha bom dia, um santo, franciscano, Frei Tomás, onde ele estudava, na templo de São Francisco, onde ele estudava, que está quase, para ser o padre, ordenado padre, e desistir, você, para ver, o que é que ele desiste, e desistir, para ver, e perceber, como uma élica, digno, de lantanar, cordeiro, de Deus sagrado, para falar, eis o mistério, da nossa fé, e nega, e fala, como uma élica, digno, para ver, um mistério, tão grande, tão profundo, que preferi, e muito grande, como uma, para Deus, trabalhar com esse povo, mas voltando, a questão de Abraão, para mostrar, como a própria Abraão, ele, símbolo, de que é que vem, acontece, mas está rico Cristo, filho único, sacrificado, por amor, depois, Jesus Cristo, bem, representa, verdadeiro, mistério, de salvação, ou seja, para uma santíssima, trindade, ele, um só, no momento, que Deus, acabou, criou-me, como a Bíblia, fala como, Deus fala como, na fim, e fala, façamos, façamos o homem, a nossa imagem, e semelhança, façamos, e que usa a primeira, a pessoa do singular, para ver de que, para ver assim, como ele, e mistério, que não está falando, mistério, santíssima, trindade, que está aprendendo, na seminário, com teologia, teandrica, para poder, harmonizar, essa, santíssima, trindade, tudo, aliás, um outro exemplo, e próprio Cristo, de que, Felipe, Jesus, mostraram, Deus, para nós, e basta, logo, Jesus, pôntale, Felipe, canta o tempo, que está com a voz, e nunca conseguiu, quem cua, e eu já, Deus, pode vir a mim, com ele, e um só, e não, confirmar, como, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, como, eu, eu, poder perceber, porque, eu, poder perceber, ele, mistério, como, mandando, fala, a voz, muito bem, para poder, para poder fazer sentido, compreensão, sobre o mistério, e Santíssima Trindade, que, sei do que, sei do que, como, se fala a voz, portanto, quando fala, Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo, três em um, dentro desse, e tão misterioso, tão profundo, quem fala a voz, como, se eu compreendia, é mistério, então, ele que era Deus, verdadeira fé, e tem que sinta, mesmo mistério, coisas que o cara compreende, como, anda, e está falado sempre, dogma de fé, para ver, é dogma de fé, lá que a fé está respirando, fé humana, para ligar com Deus, tem que ter mistério, como, está Deus cedo, como, aquele cedo, como, anda, que, que, coisa, filosofia, grandes filósofos, está falado com uma, admiração está com essa, a partir, do momento que para, onde que termina, compreensão, lá que está com essa, admiração, não repite, para a gente entender, grandes teólogos, não fala teólogos, filósofos, está falado com uma, admiração está com essa, onde que termina, entendimento, vamos lá perceber, lá que está com essa, nada bom, um pequeno exemplo, a mim, por exemplo, a mim, tirando coisas de Deus, e não sei o que, a mim, fã de aviões, e está fazendo, grandes confusões, como é que possível, que máquina, com que tamanho, tudo está boa, e está fazendo, grandes confusões, na cabeça, nunca está compreendo, como é que está boa, como a doco, na viaja, sempre, sempre, tem uma conversa, com o piloto, alguma coisa assim, para poder perceber, grande mistério, para perceber, portanto, esse é, é mistério, que, onde que o Fê, está nada nele, e está nada, no meio desse, mas, como é que é Deus, que nunca, não olha, mas, como é que Ele é, esse que está alimentando a fé, como é que, teologia, escatológica, está ensinando, como, fé, na morre, a partir do dia, que o Deus, faça a face, fé, na morre, para ver, cada ser preciso, para ver de que, buscar, que mistério, faça a face, naquele momento, naquele momento, de morte, e cagou-se, para poder olhar, até, propriamente, Deus fala na Bíblia, de como, quem com o olhar, ele não morre na hora, aliás, no momento, que Deus, não iria, para vir ter, para Moisés, na Monte Oreb, Monte Oreb, está na Egipto, e cá na Israel, e na Egipto, Monte Oreb, onde Deus, não iria, para vir ter, com Moisés, e fala, e fala Moisés, eu vi, ao redor, de montanha, se não iria, nada, nenhum pecador, animal, tudo, 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 que, ser vivente, afastar, para vir, orquenaria, e a fogo, tudo, que, que, paneta, queima, ok, Moisés, faz aquilo, e, quando, ninguém, Deus, fala, ajoelha, ou, bata, para diante, cabo, para trás, Moisés, faz aquilo, Moisés, ajoelha, e, para diante, pauleta Mendes, bom dia, João, da Silva, bom dia, São Tavares, chamada, Maria Luísa Mendes Vieira, bom dia, ok, onde, ajoelha, Moisés, que, o muçulmano, está chamando de Musa, para, para ter a ligação, Musa, e Moisés, então, naquele momento, Moisés, ajoelha, Deus, fala, cabo, jubi, atrás, se, cabo, jubi, onde fica, ele, e, jubi, diante, e, na jubi, para diante, Deus, ia, atrás, e, e, passa, na costa, e, pulmão, assim, na cara, para, para, ele, Deus, Então, Deus, conversa, com ele, a partir de lá, toque, e, para, seu, mas, mesmo assim, continua, com o povo, judaico, bom, olha, mistério, de própria, criação, de próprio Deus, porque, podia, olhar, para, via, de, que, para, poder, alimentar, que, mistério, entre, não, não, vejo, não, acredito, não, não, percebo, o que é isto? Com, mandando, da voz, ai, meu Deus, são, tudo vai correr, Libani, até, Nhamano, Yaya, bom, dia, Daniel, Vasconia, Eric Bentana, já, bom, dia, hoje, tudo, agora, percebi, portanto, assim, que foi, é mistério, portanto, quem, que cristal, católica, foi, com, Jesus, e, próprio, Deus, sim, senhor, e, próprio, Deus, tendo em conta, as justificações, que, da voz, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, é, exatamente, isto, acabou, a mínima dúvida, esse, ele, esse, que, verdadeiro, Deus, assim, que, está, para, ele, mistério, e, ninguém, pode, explicar, como, é, o corpo de Deus, ninguém, vive, a falar, como, homem, mais, parecido, com, ele, mais, parecido, com, como, o corpo de Deus, Deus, Espírito, e, depois, mais, outra coisa, para não terminar, parte da Santíssima Trindade, e, tem, um, tem que perceber, na pequenos mistérios, que, Deus, ah, desenha, na própria, natureza, para não entender, por exemplo, imagina, se, muito, houve, questões físicas, naturais, bom, olha, e, tem, passado, presente, e o futuro, três, e um, e, triscos, está tudo associado, passado, presente, e futuro, tudo, está no mesmo corpo, está na mesma linha, quase a mesma coisa, um, outro, coisa, dentro de mistérios físicos, vou ter, vou ter, largura, altura, e profundidade, esse é o que não nós, espaço, terra, e, largura, altura, e, profundidade, bom, perceber, três, em um, bom, direito, vou ter, passado, presente, e futuro, três, em um, para poder ensinar, que, é, para poder ensaiar, é, pequena coisa, para não entender, verdadeiro sentido, dessas coisas, nada, exemplo, passado, presente, e futuro, três, em um, pai, filho, espírito, santo, três, em um, depois, agora, vai no lado de música, na música, está muito mais, visível, tal, igual, como, nesses três exemplos, nada, voz, vou ter, que, melodia, vou ter, melodia, vou ter, harmonia, vou ter, ritmo, três, em um, que, simboliza o que? Que, ensaiar, para entender, centro de mistério, que, sendo, pai, filho, espírito santo, como, mandar, passado, presente, futuro, três, em um, pai, filho, espírito santo, três, em um, largura, altura, e profundidade, três, em um, pai, filho, espírito santo, na música, harmonia, harmonia, melodia, ritmo, três, em um, ou, quando, música, é um, só, só, e, todo, um, som, que, na, cura, em termos, gerais, certo? Mas, canto, coisas, que, está, dentro, misturado, para, obter, um, único, som. Próprio, cantor, está, 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 um, baterista, está, um, alguém, que, não, toca, viola, certo? O, todo, só, um, som. Olha, como, tem misturado, dentro, de que, mistério, não, um, som, mas, com, vários, harmonia, como, não, fala, bom, esse, termo, harmonia, bom, lá, perceber, harmonia, que, é, conjunto, de, coisas, tudo, harmonia, ritmo, e, melodia, tudo, está, lá, dentro, de, música, não, repetir, harmonia, que, percebeu, tanto, percussão, que, instrumentos, tudo, que, tocar, botou, um, único, som, e, mesma, coisa, certo? Aliás, vou, para, darmos um, pequeno, exemplo, assim, em prático, de, músico, favorito, música, que, mais, está, ao, que, está, balançando, na, fundo, que, do, bom, Bill, quem, é, músico? Depois, agora, me, por favor, comenta, aqui, esse, caro, músico, que, a, me, gostar dele, amo, amo, esse, homem, a, mim, então, bem, então, bem, brilhente, é, por, falar, 24, horas, sobre, 24, horas, amo, é, bom, no, Bill, Gosse, a, a, publicidade, é, bom, olha, esse, é, músico, favorito, de, tudo, África, eu, não, tenho, como, confio, o nome, de, amo, confio, o nome, de, ela, cantou, bem, gosta desse estilo, e, cantando, para, corres, estilo, congolês, ora, bem, esse, para, mostrar, voz, boa, de, harmonia, voz, está, lá, bom, ouve, um, som, mas, canto, coisas, que, lá, dentro, de, que, mistério, e, dá, para, compreender, não, dá, para, Eric Bentana, Peran falou, exatamente, Pauleta Mel, disse, tem paciência mesmo, Eric Bentana, pecador, que, civiliza, e, acaba, na, qualquer, cao, ou, como, educado, na, fala de, Eric Bentana, ouvindo, com atenção, e, último, vias, que, na, partilha, com, minha, observação, pecador, que, civiliza, e, tem, bons, modos, e, acaba, na, todo, espaço, com, manda, um bom rigor, está falando, como, um bem educado, e, suma, chábit, e, suma, chábit, com tranquilidade, e, está, romba, isso, é, uma, fazia, romba, fala, com, uma, igreja, católica, com, com, atrocidades, não, sei, que, senão, bababá, não, falou, a, mintade, a, um, ia falar, na, faculdade, ou, já, estudava, não, teve uma palestra, não, sei, que, protestantes, vim, com, músicas, e, não, sei, que, igreja, católica, cometeu atrocidades, blá, 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 vamos falar, a liberdade, se tem pecador, que, cunce, tais crimes, de igreja, católica, e, caté, sumame, ora, bem, não, vai, comparar, crueldade, de igreja, católica, com, resto, de outras coisas, por exemplo, vou, contando, na, toda, história, de humanos, tudo, mas, é, desde, a, a, até, Papa, vou, contar, que, religião, que, tiga, de, fabrica, homens, para, mais, Madre Teresa de Calcuta, vou, contando, que, é, religião, que, é, que, tiga, faz, guentes, cubaia, dentro, de, mistério, de, própria, salvação, dentro, de, amor, de, próprio, Deus, Madre Teresa, carregava, guentes, com, cheiro, com, cheiro, que, ninguém, até, imagina, Madre Teresa de Calcuta, tiga, um ponto, de, que, manga, de, companhias, por, paz, livre, na aviões, paz, livre, trabalho, que, ele, fazer, por, amor, a, Cristo, Papa, João, Paulo, II, cabaco, comunismo, ele, batido, em, nome, de, busca, de, uma, reconciliação, entre, humanos, olha, muro, de, Berlim, cai, trabalho, que, ele, faz, na, bastidora, que, leva, que, tiro, no, 82, 81, 82, ele, que, tiro, na Roma, em, plena, praça de São Pedro, tem tudo a ver, em, busca, de, harmonia, no mundo inteiro, olha, muro de Berlim, cai, Papa, São Paulo II, falou uma frase, ainda que, ele, fala, com, finalmente, igreja, na, respirar, aliás, finalmente, Europa, na, respirar, com, seus, dos, pulmões, Europa, trabalho, de, Papa, João, Paulo II, não é, por acaso, que, foi o único Papa, da nossa história, que, o dia, religiões, do mundo inteiro, é homenagem, aqui, homerigente, mas, por detrás, de Papa, João, Paulo II, está, na, Papa, de eleição, Bento XVI, outra coisa, mais grande, na Universidade, Oxford, Sorbonne, Louvain, por aí fora, dentro da Europa, tudo, foi criado, pela igreja católica, não é, por acaso, que, a Europa, avança, muito mais, que, qualquer continente, no mundo inteiro, foi, graças, a igreja, católica, ex-universidades, a Oscar, tem companheiro, no mundo, e, graças, a igreja católica, guerra de 98, na Buterra, chamada, Guiné-Bissau, calque religioso, que dá, o litro, para mais, Don Setínio, Arturo Ferrazeta, quem é quem? Quem é quem? Despeciropa, nada, na lama, para buscar paz, e ainda, a mim, lembrou, um biazo, já, na seminário, confessando um curso, que, não, não, eu, estou a falar, mas, não, a falar o negócio, Don Setínio, ou, na seminário, dentro, no almoço, e falando assim, às vezes, eu estou a sentir como, Nino pensa como a minha colega, Nino pensa como a minha colega, a minha colega, como, para a idade, que, que, trabalhar aqui dos diabos, vou desculpar o termo, ansumar com o Nino Vieira, para poder chegar a paz, que, que, igreja, ao ocidente, que, não, assim, e tem um homem, historiador, inglês, nunca lembro esse nome, se sabe, na Lisboa, não mostrou que livro, ele escreveu um livro, onde é que foi título, de, o que o ocidente deve, a igreja católica, e, quem fala, o que o ocidente deve, o islão, o que o ocidente deve, o judeísmo, não, e fala, o que o ocidente deve, a igreja católica, e, outra coisa, boa, o ocidente, não, assim, Inglaterra, Itália, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Espanha, tudo, eles, França, tudo, eles, e, de matriz católica, que, com maneira, prospera, e avança, graças, a igreja católica, produto, de igreja católica, existência, da própria União Europeia, é, coisa que eu estou ouvindo falar dele, de direitos humanos, para trás, e para frente, produto, de influência, da igreja católica, e, que, se eu estou ouvindo grandeza, que, que a Europa, União Europeia, está representada, hoje, um dia, sem moral, tudo, e moral católica, para, para ter noção, de trabalho, que a igreja católica, faze, atrocidades, que a igreja católica, faze, sim, senhora, em civil, na 2000, na Lourdes, Papa João Paulo II, desvelhou, e pediu desculpas ao mundo inteiro, de erros cometidos, pela igreja católica, e, bem, reconhecido, tudo, gente, olhar, portanto, a igreja católica, é educado, no mínimo, deve ter que se caber, na qualquer lugar, na qualquer ambiente, na qualquer contexto, para que? É que, é que, é que profundidade, que eu falo, normalmente, ora, que eu vou se caber, a igreja católica mostra, uma humildade, mostra como eu vou se caber, e, para mim, não se dizem que eu falo, é um pecador burro, para mim, de verdade, e, dois, drogado, primeiro, drogado, para ver, a luta para matar a cabeça, com droga, para ver a droga, como é, é pior burro, como é, apesar de termos fortes, mas, para mim, é uma luta, para matar a cabeça, para ver, um drogado, que serve para ele? Segundo, o pecador mais burro, e, mais exaltado, sem humildade, e, agora, que eu vou se caber, vou se caber, vou se caber, e, vou se caber, só para ver, como é, na boca, diante, não, não faz sentido, Eric Bantano, você quer me mandar, entender, livros, e não só, na área de formação, não, 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 entender tudo, sobre teologia, sim, apesar de, pronto, não passei na cenário, e outra coisa, sobre sociologia, sobre economia, sobre história, sobre leque de coisas, para ver o que é, para entender, a debilidade, como intelectual, não tem que buscar conhecimento, para não poder habilitar, e, que é, pecador humilde, pecador humilde, para ter papia à toa, para ter papia à toa, que é que você sabe, primeiro, você sabe, aliás, a melhor forma, de me revelar, como você sabe nada, é que você abre a boca, normalmente, então, você não vai perceber, sim, Bernardo da Silva, hermano, buenos dias, sim, e perseguir cristãos, mas tudo tem a ver, com o grande mistério, do próprio Deus, e perseguir cristãos, Deus, demonstrar o caminho, e ainda falar, o apóstolo Paulo, Bernardo da Silva, e trabalhar, não é a forma de interpretar, e trabalhar, muito mais, que Pedro, não pode garantir, muito mais, que Pedro, São Pedro, bom olhar assim, para mim, Paulo, muito mais, que São Pedro, Joerma da Silva, a mim, acabar, explicar com todo o detalhe, sem compreender, só que concordar, tudo muito bem, mas, doutrina católica, na Bíblia, Jesus e próprio Deus, Jesus, Filipe, olha, Filipe, na Bíblia, aliás, Sulei, João, 14, bom olhar lá, na começar, capítulo, para bom entender, mais ou menos, configuração, desde que ele vai falar, João 14, versículo 1, na começar, desde o princípio, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se assim não fosse, como teria dito, eu, eu que vos, vou preparar um lugar, e quando eu estiver, ido, e vos tiver preparado o lugar, virei novamente, e hei levar-vos, para junto de mim, para junto de mim, a fim de que onde eu estou, vós estejais também, e para onde eu vou, vós sabeis o caminho, Tomé respondeu, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos, para onde vais, como podemos, nós saber o caminho, Jesus respondeu-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém, pode ir até o pai, se não por mim, ninguém, ok, se ficasses a conhecer-me, conhecerás também, o meu pai, e já o conheceis, pois estáis a vê-lo, pois estáis a vê-lo, diz-lhe, diz-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o pai, e isto, nos basta, Jesus disse-lhe, Felipe, há quanto tempo, estou convosco, e não me ficastes a conhecer, Felipe, quem me vê, vê o pai, como é que dizes, então, mostra-nos o pai, não crees, que eu estou, no pai, e o pai está em mim, é isso, João 14, quem que tem a Bíblia, vou gravar direto, João 14, versículo 1, e vai, estou com assim, o mestre vai ter, fim, 10, e 10, de 1 a 10, não é nada, portanto, esse é, por ir para trás, no Antigo Testamento, onde Deus acabou de fazer, tudo com o Senhor, vou lembrar só, e ficava, a Bíblia fala, que o pai compre o mundo, sétimo dia, e descansa, no sétimo dia, descansou, se você buscar, sétimo dia, como é que a teologia, não é campo, e muito bom, para ver o que é, como é que a teologia, está servindo, não é como, não está parte, num presuposto de Coman, num presuposto de Coman, Bíblia está um bocadinho, securo, calque lanterna, como você usa, para poder ler, qual é a Bíblia, lanterna, Bíblia, só mais está securo, é não falar em termos, configurativos, para a gente entender, qual é a importância de teologia, ressuscitou, para lembrar que, mistério de, sim, vera, bom, só mais um segundo, imagina, não tem que ir para a gente ver, se não tem que ir para o telemóvel, ou qualquer coisa, se não ele diz, amiguita, tem que ir para a gente, não tem que ir para a gente, não tem que ir para a Europa, sim, sim, papai, Obrigado. ... Olha como digo, para que você tenha desigualdade para que o meu pai se busquevamos para fazer um telefone e buscar o telefone para que o senhor não conte. Ok. Pronto. Então... Essa palavra tem 10, está na teologia cristológica, ou seja, Deus cumpre o mundo, seis dias, sétimo dia e descansa, para bem simbolizar a antiga criação, Jesus morre, como ainda está falando, quinta-feira santa, missa que pode celebrar aquele dia, nada que pode fazer aquele dia, para ver que Deus, naquele momento, que é mistério, que não é incompreensível, portanto, sexta-feira é enterrado e ressuscitado no domingo, ou seja, para mostrar a criação, desde criação, que nós já no antigo testamento está lá, façamos, Deus quer falar, eu vou criar o homem na minha imagem, não, ele fala, façamos o homem na nossa imagem e semelhança, para lembrar que, mistério da Santíssima Trindade, depois agora Jesus morre, enterrado na sexta e lanta no domingo, para mostrar como um novo homem morre e lanta, novo homem que, para poder separar antigo, antigo homem, que peca na jardim de Éden, novo homem, a partir de, se usa lá, mistério de salvação, portanto, na batismo, que é que o manda a nossa falar, eu te batizo, para ver, se contra Deus em um som só, que é que o manda a Bíblia, que é claro, na sentido de falar como, batizar no nome de Deus para a Pé, vou ficar lá, e está pedindo, vou anunciar boa nova, vou anunciar boa nova, tudo quem quer acreditar, vou batizar no nome de Deus para a Pé, com o Filho, com o Espírito Santo, vou terminar lá, que é que o manda, esse é que o mistério, o manda a teologia teandrica, para explicar a harmonia dessa, quando dá bom exemplo, nota parte, na princípio, esse é o sentido figurativo, a boa bem com a atenção, esse é o sentido figurativo, nota parte, não é o pressuposto de como, é, está um bocadinho securo, se o manda, está na calça secura, para eu ler, você tem que ter luz, para eu poder olhar, certo, teologia e para aquilo, para eu poder ter luz, para eu interpreter isso, com o manda, ainda bem que eu estou ali na papia com você, minha gente, se quem tem a Bíblia na casa, se eu ler o Antigo Testamento, eu não compreendo nada que está lá, vou ter paciência, vou prestar atenção ali, Guta Pereira, bom dia, vou prestar atenção ali, vou ler, vou ler, vou ler a Bíblia direito, vou ler cá, é que é a palavra de Deus, é parte ali, é letra, vou ler, é linha ali, é linha, é assim, é, 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 é de padres que não falamos de como, é de palavra de Deus, agora, como teólogos, para fazer entender, certas coisas que vou ler na Bíblia, que eu compreendo, ele também busca as explicações, teológicas, nas letrinhas que estão ali embaixo, vamos olhar, tudo que está ali de mistério, que eu compreendo, por exemplo, eu leio o Antigo, o último livro de Bíblia, Apocalipse, Deus fala, na que parte, Jesus tem olho vermelho, suma fogo, que que é significado, e tem a túnica branca, com cinto de ouro, na cintura, que que é significado, porque se vê, apesar de linguagem, e perceptível, oujo, burmelho, suma, coisa lá, mas na linguagem de Deus, que que é que ela me se fala, que 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 ela significa, vamos perceber, então, ele também busca essa resposta, nem é que você, vou olhar direito, para o caminho fazer confusão, vou olhar, é, 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 que palavra de Deus, é, linha, li, sim, quando eu compõe a dedo, é, 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 para separar, para dizer, é, claro, de como é, 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 de Deus, é, uma interpretação, interpretação, teológica, para entender, mais ou menos, o que que é, 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 cordeiro com sete chifres, que 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 ela significa, li, cuna, vim, olhar, na tudo parte de Bíblia, e tenedo, é, bom, olha, na qualquer carro que vou abrir, bom, olha, é, sim, bom, olha, essa palavra de Deus, é, sim, ele, para levar, portanto, bom, se vê, agora que vou ler Bíblia, na casa, vou achar como que eu compreendi qualquer coisa, vai na que letras, mas, qualquer Bíblia, tenês, Bíblia Católica, enta, conselha, leiam a Bíblia Católica, outra coisa, Maria Helena da Silva, que, apesar, não, está conselha, mas tem um apreço muito grande, bom, não, 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 nunca se veja, eu sou católico ou não, o único que é que eu não pedi, qualquer alguém, bom, morrer na Igreja Católica, Igreja de Cristo, é Igreja Católica, é Igreja Católica, morrer na Igreja Católica, ou que diga seu, Deus fala como, essa religião, falso, não sei, Igreja de Cristo Igreja Católica Pedro Substituir Cristo Sobre esta pedra Edificarei a minha igreja Cristo quer falar As minhas igrejas Sobre esta igreja Edificarei a minha igreja E dar-te-eis As chaves do reino dos seus Tudo que ligares Na terra, no céu será ligado Tudo que desligares na terra No céu será desligado E aqueles a quem perdoar Desos pecados Ser lhes são perdoados Aqueles a quem retiver Desos pecados Serão retidos Portanto, quem que católico Morre da igreja católica Apostólica romana Aliás, desde Pedro Até Papa Francisco Que comanda igreja católica Nunca se para Para ver de que Santíssima Trindade Espírito Santo Está na guia Igreja Comanda Tem dissonância Um só igreja Um só pastor Um só bispo Para toda a igreja Que seja o que? Com seus colaboradores Que seja o Papa Francisco Com bispos Um só igreja Um só rebanho Um só pastor Portanto Portanto, dentro Dentro dessas Não está garantido Com o fundo Minha alma Com toda a minha força Morrer dentro Da igreja católica Dentro da igreja católica Nunca Mas é que nunca Nunca A mim escreveu Na Bíblia Minha filha Ojei para dizer O único que eu compartei Naquele momento E foi a Bíblia Para vir para mim E o que eu compartei Na minha vida Que eu compartei Não escrevi lá atrás Na parte de trás Suma ali sim Suma lá É tipos de caos assim Lá que eu escrevi Não fala Vera Aconteça o que acontecer Ao longo da tua vida Repito Aconteça o que acontecer Na tua vida Nunca Mas é que nunca 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 Abandona a igreja católica Mora dentro da igreja católica Pedro morreu na Roma Comanda O Papa está na terra Outra coisa Quem está no Vaticano Para ver a profundidade De um mistério Que nós falamos Quando A cidade Anciano Na Itália Quando a gente A carne Que está lá A carne Que está lá De uma missa Que a cabra É um mistério Milagre de l'anciano L'anciano L-A-N-C-I-A-N-O Milagre de l'anciano Bono de l'anciano Portanto Esse é Mistério da própria salvação De própria Confirmação Dessa que nós falamos Portanto Quem que católico Mora dentro da igreja católica A 100% Apostólica romana Vamos dar um pequeno exemplo Martinho Lutero Era padre Na 1517 Decidi fundar Essa igreja Protestante Ora bem Hoje eu acabo a fundar Quanto igrejas Protestantes Que me multiplicou Ao longo do tempo Ou seja Aqueles que cabem Concordar também Que ele é fundar Essa igreja Ora bem Quem que eu podia Falar com o má Estava falando Que fundar a igreja católica Não existe Não existe Ninguém fundou A igreja católica Próprio Cristo Com São Pedro Para ver de que Com Roma Fica como centro No momento que Jesus morir Vai para o céu Apóstolos espalharam Para todo canto do mundo Pedro Vem para Roma Para ver de que Vem para Roma Vem para Roma No intuito de Guma Suma Roma E era centro do mundo Convertendo Roma O ocidente Tudo na converte O cristianismo Que acaba Por acontecer E tem lugar Mais saboroso Na planeta Para mais ocidente Sobretudo Europa Centro de cristianismo Quase Quase E tem Não há Todo mundo Me estimina a Europa E tem Calcuta goza Prazer Liberdade Para mais Europa Não há Não há Inventa o que quiser Não há Para ver de que Valores católicos E cá por acaso Que dá certas bandeiras E cá por acaso Que até a hoz Presidentes norte-americanos Orquenna toma posse Riba de bíblia Que é tapu Juramento Matriz católica Grandes potências Do mundo inteiro Criado para a igreja católica Sem mais matriz Inglaterra Alemanha França Itália Espanha Estados Unidos Canadá Por aí E tem melhores lugares Para mais E tem Que poder Roncar liberdade Para mais Esca Para tomar Boas Para ver Valores católicos É só isso É só isso É só isso Igreja católica Vou parecer Portanto É parte Para ficar bem Para terminar rápido Vou permitir Entrar um bocadinho Na Temas Ou Quem que tem dúvida Dez como falar Quem que tem dúvida Dez como falar Para Escrever Para escrever Para escrever Sobre É só isso Quem que tem dúvida Vai colocar Em questão Jorba da Silva Eu acho que já respondeu O suficiente O cara Entendeu O mistério De salvação Jamais Aliás Eu me senti Se Onde é Jesus Moura Deus Moura Ok Então Então Está apontando Nesse caso Se eu explicar Um cor de água Não respondeu a pergunta Se eu respondi Aqui lá Não faz Aqui lá Ok Mas pronto Não vai para Temas políticos A gente A mim acha Como nós estamos Em uma situação Em um momento De quase Vida ou morte Não pode falar Regresso De Lima André Nunca teria dúvida De como Ipabatirabá Que escuto Cozala Madem Probabilidade De ser Do que Música Nascer Assim Tipo Ok Na Guiné Que pode ter Dois partidos Políticos Que pode De mesmo Cor Mesmo Insígnias Por aí Fora Ele Este Também Sendo Cozala Por aí É que lá Eric Bentano Está na irritando Por favor Retire-se Retire-se Por favor Está na irritando Para perturbar Onde o cachomado Por favor Se é o diabo Enquanto lida Com o diabo Se tem paciência Retire-se Se é o ter a educação Retire-se Para de unir direto Retire-se A minha É o lugar Para já Enquanto lhe Direto De outro Gente De outro lado A não ser Que é mandando Diretamente Em respeito A quem está Lhe Se é o educado Se é o educado Retire-se Retire-se Por favor Se é o educado Está na papela Temas Importantes Está na papela Questões políticas Questões que tem a ver Com fé Às vezes Entender Um bocadinho De Cozela Retire-se Por favor Se é o educado Minimamente educado Retire-se É só isso Retire-se Retire-se É só isso Minimamente educado Retire-se É só isso Pecador educado Agora Se o ministro Mostrou a cabeça Como é isso Tudo muito bem Pode estar à vontade Pelo menos Vou mostrar já Rosa Fila Sem embarrar A mim gostaria De Kofi Kofi É a música favorita Eu ouço o homem Todos os dias Amo Sons do homem Por aí fora Ora bem Não é para questões políticas Oi Sim É para mim Um minuto E também Nha gente Obrigado Eu repeti-se Para via de como Pronto Que último direto Como fazer manga De gente na privada Ou questionar Sobre a coisa de Deus Como tocar Blá blá Não é para mim Fazer mais Um refresco É só para via de Até porque Nunca gostei De papel De temas religiosos Assim Com tanta profundidade Nunca gostei Mas Suma Não comunica Não tem que esclarecer Você tem que perceber Alguma coisa Já sabe que aqui Comunicação social É só isso Kofi É o meu músico favorito Não gosta desse estilo Cosa lá Nivaldo Freira E Kijan Abdullai Não gosta dessa música Não gosta desse estilo Papi E tá canta Pausado E que ritmo E tá misturando Às vezes tambor Não gosta de ouvir Som Se forma de Não E que tá canta E tá papiá Epa Que mistura de coisas Tudo E uma sensação incrível Não gosta Ele Vamos falar Boas Pronto Não gosta dele Como número um Não gosta de Gil Cimedo Cabriano Gil Cimedo É músico guinense Não gosta de Justino Não gosta de Malambasice Não gosta de Sissões Malambasice Não gosta de Voz de Sidonio Paz Esse De Guiné A nível internacional Quase E pode falar 100% Confio Confio O nome dele Não gosta De Oliver Goma Não gosta desse Estilo Também Não gosta De Zuc Zuc Mas Minha música Favorito De Antilhas E chamar Ludo Ludo L Quem que me se Vai ouvir L U De união D O Na fim L U De Or Inha músico favorito De Antilhas E só Ele Não gosta dele Na Antilha Resto Óbvio Mas Para mim Iludo Na África Butene Oliver Ngoma Confio Lomide Don Kikas De Angola Não gosta Também De músicas Juca De Santomé Não gosta Desse estilo De música Existe Inha músico No mundo inteiro Mas Ninguém Cata Júbia Encata Obe Assim Contanto Guta Pera A gente Cita Cantando De Kalé É Mas Ludo É De Antilhas Não estou A ver Mas Mas Não estou A ver E Confio Lomide Mais ou menos Também Um bocadinho Com o resto Mais nada João Bom dia Bom dia E obrigado Por Presença Lí Filho Mato De Bafata É Minha bom dia A Bostudo Sim Helena Freira Minha bom dia Aliás Gostava Até Vou cumprimentar Vou contar Naquele país Que você está Mais ou menos Para não ter noção Mais ou menos De que coisa Está aqui Uma Percei E Era bom assim Bom dia Desde Pensei Mais ou menos De que Parte Cura Na Júbia Então Essa é uma Grafrada Entrando Tema De nosso País A mim Nenha A forma De olhar Nem momento Que não Atravessar Esse É o momento Não usam Um ditado Africano Se Bois Reunir Ou seja É fazer um grupo Quem que te passa Fome E próprio Leão Bota Para ela Dê sal Dê sal Se uma A vontade Responder Mais De Dê sal Guta Pereira Você Pera Guta Pereira Pera Só Falou Cusa Se Tem Pecador Que Attinge E Uma Besta Que Não Attinge Nunca Besta Attinge Portanto Deixe O Falar À Vont De A Mínica To Bloque Ninguém Direto Concordar Com Eu Nenha To Bloque A Vê Nha Colega To Falar Bloque Assim Enquim A Nenha Bloque Nenha Bloc Nenha To Toda Alguém Tire De Opinião Agora Tem Que Se Se Próparado Tire Portanto Qualquer A Pudê Que Me Miste Contra 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 eu, pessoalmente, um catobi direto diante daquele outro lado. Um catobi. A não ser que alguém mande ele diretamente na minha coisa. Agora, para um obi, se vou agampar, se alguém mande, em consideração a que pessoa, pronto. Então, faça aquilo. José Soares, colonização, escravatura em África, Inquisição, na Europa. Epa, a pergunta é interessante. Ela respondeu ela assim, rápido. Rápido, assim, para depois continuar no tema de novo país. Escravatura para mim. Pauleta Mendes. Provavelmente, sim. Sim, Guta. Igreja Católica não tem noção de atrocidades que a Igreja Católica fazia ao longo da história. Mas também, não tem que entender como a Igreja tem duas dimensão. Dimensão humana e dimensão espiritual. Pronto. E... não tem que perceber também uma outra coisa. Ao longo dessa história, apesar de que era o estudo que cometeu tendo em conta de Kumaá, e seres humanos custaram, que não buscam Deus. Tudo muito bem. A qualquer momento é por diante. Razão pela qual Jesus diz na Igreja Católica, sacramento de confissão. e exatamente... e ele conseguiu... homens que não liram aquilo. Não percebeu? Como a lei existe sacramento de reconciliação, que está falado, confissão, numa linguagem mais terra-terra. Que lá tudo faz parte de mistério e de própria salvação. E faz parte. Mas também não tem outra coisa na outra parte. Bem que a Igreja Católica também fazia no mundo inegável. 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 Não te ouvi para... Aliás, tempo recente que, pelo menos ainda a miniatura mais pequena, Bispo do Cetime e Arturo Ferezeta, durante a Guerra de 98, canta escolas com a Igreja fazendo na Cusada. Vou ter a noção de que a Igreja Católica fazia atualmente no país de Suma-Sudão. Ou seja, até Paulo Portas, há uns tempos atrás, e Iriançaquila, no Parlamento Português. Cusala, Nick Alley. Nick Alley. Seria o representante norte-americano na Assembleia da ONU. O Yalba, representante dos Estados Unidos na Assembleia da ONU. E um dia, e para pegar um cus, e falar como Estados do mundo inteiro livres de falar com a Igreja Católica é obrigado para o trabalho que às vezes está fazendo. E para ver na ausência de Estados em certos países, quem que está ocupando lugar? Igreja Católica. Segundo, Nick Alley. Na Cusala, na Assembleia, onde o país de todo o mundo está presente, é ali para cá, que não. De verdade, quem que me disser honesto, honesto, honesto de verdade, e não entender como a caridade que a Igreja Católica está a fazer, invisível. Para quem que me sonha? Invisível. Portanto, o país fica claro, apesar de a Igreja também cometer muita atrocidade, não há dúvida. Sim, não há dúvida. mas me permitem entrar. Ai, meu Deus. Vera, Adriana, tem que bater, ela gosta. Sim, não há dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida. Sim, ai, meu Deus. É, já. Já, me diga aí, como é? Agora, portanto, e, 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 Guta Pereira, que lhe é barrado, que lhe é barrado. Até a mim próprio que sinta ali, a mim que sinta ali. A mim vai à escola pela primeira vez, graças à Igreja Católica. Bom, puntancando com a nossa paga, não terei balada, que escola ainda está nandamos? Está até hoje. Com o facílio para Padre Leopoldo. Padre Leopoldo, apesar de encasso de lá, depois, de embaixo, da Antula. Bom, olha, igreja, igreja com pouca escola, sim, a nós, não teneva pequeno almoço, ou teneu pequeno almoço na escola orquícica, ou teneu roupa, ou teneu livros, ou teneu roupa. Tudo, tanto médicos que igreja católica forma, principalmente, que padre que estava na missira, chamaram o padre Jean Batiste, italiano, tanto médicos que ele forma. Que padre informa muito mais médicos do que padres. Do que padres. Canto deles. É isso. Portanto, bem que a igreja católica fazia no mundo invisível. Aliás, último e Don Cetímio. Último e Don Cetímio. Quem que poderia ter dúvida de trabalho que Don Cetímio fazia durante a guerra de 98? Canto gente que igreja, canto gente que vai matar na Cifá. Para ver o que vai Cifá. É só isso. Agora, não vai para tema que não terminar, não está na explora ainda. Não vem cabantar mais tarde, para vir para os áudios, por aí fora, para ver. Não é como que ainda, é coisa de Baustás, Babelmiro, Baguesca, na Passa, não sei o que, um cusampo de falabosa, assim, por alto, por alto, vou ter paciência. Caboclo de Eba Belmiro e cambada de fingidos, cambada de fingidos. Bem, rapaz, não sei das quantas, vou lembrar como, só para ter prova de rigor quando você usa para fazer informação, para ver assim como, não informar, e tendo em conta a base de conhecimento como você tem, a nível de ciência política, inclusive de nosso cenário em si, falabosa, antes de estar ou estás, vincos e coisas, não sei o que, mostra a voz claramente como acabou de ter grande expectativa, para ver esse cara, não vai pegar nada que ninguém conseguiu ir para lá. Se ele vem para pegar, que ninguém conseguiu ir para lá. Vamos falar um dia antes e vem dia a seguir, não, olha, o que é que ele vai pegar? Não, o que é que ele vai pegar? O que é que ele vai pegar? E que perda de tempo, que desilusão? Como fala a voz, não é direto, antes dele fazer aquilo, apesar de nunca olhar a parte, gente, nunca olhar. Vamos falar claramente como acabou de ter grandes expectativas, porque eu conheço o meu país. Não vai sair nada, nem vai sair. Nem vai sair. Fidel falou uma frase, guerra que boa anúncia contra os inimigos, não morrem soldados. Não morrem. Ou seja, provavelmente esse copiadoca para busquecer, para busquecer, para ver um verdadeiro religioso, um verdadeiro religioso, vou parar, não tirar a religião, eu fico lá para ver, até gente chamar atenção, não sei o que. Bom, olha, outro coisa, coisa de a Maria Helena da Silva, então, vou dar uma alegria grande a hoje. Se uma mãe católica, olha, tem paciência, em Castana dá o conselho, mas em uma partilha, tem paciência. Nunca, mas é que nunca vou abandonar a igreja católica, tem paciência. Nunca. Mure na que igreja católica? Mure. E quem que está a dizer também, tudo bem, que eu tenho opinião, para ver, pronto, gente chamando atenção, foi muito duro, não sei o que, para ver, a gente tem dificuldade nem entender. Duas coisas, duas coisas. A minha hora, quando a história de novo país, a gente está fazendo a constatação histórica. Isso é uma cantada, exemplo, imaginando, eu escrevi história da Europa, história da Europa. Hora, quando chega século XX, na fala, Alemanha, França, alemães, com franceses, sempre foi perturbadores. não pude falar, Alemanha foi pior cruel. Fernando Medina, exatamente, acabou, nenhuma, nenhuma única vírgula para tentar sair, mori dentro da igreja católica, fala-me o que falou. Aliás, Nossa Senhora falou que São João, ai, São Maria João Vianney, santo, e fala com o mar, tudo aquilo que cedo devoto a Nossa Senhora, a Maria, dificilmente pude perder salvação no momento de ser morto. Dificilmente. Dificilmente. Devoto a Nossa Senhora. Não adorava. Gilda Gomes Gama, minha muito obrigado. Fico feliz por isso. a igreja católica, a igreja católica não estava em casa de ninguém para fazer qualquer que seja coisa. Nunca. Agora, de certo, de como a igreja católica tem uma visibilidade, uma noção muito bem esclarecida sobre Deus. Ora bem, e a gente, para falarmos de como a boca católica mantém a religião até o fim de vida. A gente fica muito contente Gilda Gomes Gama. Morila, a mim também a mesma coisa. Eu daria a minha vida vezes necessário. Vezes necessário. como a Nandá fala. Dia mais feliz da minha vida. Não pude até acrescentar. E foi dia que eu conheci a igreja católica e graças a Deus passa na seminária e eu conheci Deus através da igreja católica e referências para entender como a igreja católica é a igreja de Cristo. E a partir de Pedro. Pedro saiu de Jerusalém. Igreja, outro dia não estava pensando em uma igreja europeia. Não. Eu vi, a África está muito mais dentro da Bíblia como centro do que para ver. e tem e tem um país na Bíblia dentro de Bíblia que repetido tantas vezes para mais Egito com Israel. Apesar de Egito estar na África Israel está na Médio Oriente e tem e tem que país Etiópia por exemplo. Própria Líbia é Líbia é bom olhar assim e vem na Bíblia. Ora bem e tem uma Egito? Não há. Não há como Egito. Vou lembrar de que passagem que está falando na Bíblia como exatamente o mundo inteiro como Pedro vai para Roma Fernando Medina responde e vai para Roma tendo em conta de como se convertir para Roma Ocidente tudo na converte isso para Estados Unidos quando Estados Unidos a hós vira probabilidade do mundo inteiro vira para lá e muito grande então na altura era Império Romano com uma noite Império Romano que substitui Império Romano como bastião de poder de organizar mundo e foi Igreja Católica razão pela qual a Igreja Católica teve que fazer manda de escolas na centro onde é que é Sintamanel que serve a Europa Itália não é caso então que escolas quer fazer que universidades quer fazer e fazer com que a Europa avance do que qualquer outro continente que a Osno não é que fruto vamos perceber é legado de criação da União Europeia que a Osno tem tão saboroso para tudo para todas as religiões e tem paralelo no mundo resposta é não se você quiser ser honesto resposta é não não repite hoje é mais Sintana Roma Império Romano cai hoje Império Romano cai quem tu substitui na altura poder de Império Romano de outra forma e foi Igreja Católica então o que ele sinta que cede a Europa e prioriza a educação e prioriza as escolas universitárias a Osno notem a Oxford a Sorbonne não sei o que tudo foi criado pela Igreja Católica razão pela qual Igreja Católica tanta a Sorbonne a Sorbonne na Perra por Música ainda bem muito obrigado irmão muitíssimo obrigado também para Deus abençoar o talento e multiplicar sempre aliás já agora em homenagem a ex na Perra por Música sobre Amílcar Cabral sobre nos grandes heróis Sarbel adorava de Ibindo alguém sumabo sumabo para Ibindo alguém sumabo uma homenagem a nos antigos combatentes eles a cabeça Amílcar Cabral e Rafael Barbosa acabou de esquecer de Rafael Barbosa para dizer Amí na nossa história apesar de alguém a ontem papiá comigo alguém que teria consideração enorme para ele eu não vou contar a história de PZZ para quem toca a casa do 17 de outubro para quem toca a casa do 17 de outubro pronto para quem toca a casa do 17 de outubro pode falar de tudo menos do 17 de outubro é complicado mas pronto vamos lá mas a tapu a Mílcar Cabral no mesmo patamar de Rafael Barbosa fala mico fala só para ter uma ideia vou olhar uma coisa lá Bacchuchakson 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 foi a 3 de agosto que acontece Bacchuchakson fazia parte de tropas portugueses estavam aqui grupos também que me mandaram para Porto de Pindiquete para fazer mal a ser povo você tem que mudar eles destino e mandar para PZZ então chamar Rafael Barbosa e Rafael Barbosa importância de Rafael Barbosa vou aqui entrevista que me dá na rádio espínula obrigada não sei o que isso para mostrar a importância de Rafael Barbosa na nossa história grandeza tal e igual sim Rafael Barbosa era quase impossível grande sucesso do próprio PAGC quem que ficava na terreira na boca de Leão para mobilizar a gente não podia falar 90 e tal por cento de guerrilheiros que vai para PZZ com 10 fama que não olhassem exceto Nino Vieira tudo mobilizado para Rafael Barbosa Rafael Barbosa ficava na missão então mobiliza e manda para Mato e mobiliza e manda para Mato e tem uma ligação entre ele com a Mirka Cabral vamos perceber tudo eles ele que manda eles exato Nino Vieira quem vai apresentar a coisa lá a Mirka Cabral ele tem chamado Pascual Alves segundo o que Luís Cabral e assim Rafael Barbosa mas inclui Rafael Barbosa inclui uma senhora chamada Nalu essa senhora Nalu e bom para o Minasial principalmente que dele na RIC que dele na RIC uma senhora acrescenta uma senhora acrescenta Rafa Mané e outros gostavam de na boletra não homenagem a nós se esqueçam de Titina Domingo Ramo Mosele Estudo Osvaldo Vieira uma figura não tem que acrescentar também parte feminina não luta que fazia só para homens homens estão lutando Luís Cabral falam como às vezes de noite ninguém está cozinhando a ser caça de noite é carrega comida é disse a ser homens é disse a ser filhos sabendo como se apanharam na caminha e não mataram carrega comida de noite para dar grelheiros no mato é isso que o humor é o mestre paga na história rosa eu nunca pude até bom para tocar o tema assim as mulheres estão plantando de noite para dar comida na cabeça para levar grelheiros no mato no momento que nós lutamos para libertar ele de como Cabral manda retirar as mulheres crianças e beijotes nós não manda falar Agostinho sabe como não não é isso pode vir assim e diz a voz quem não está cozinhando comida para você eu preferi ficar e sacrificar essa cabeça estou com ele libertado para poder cozinhar para homens cristal na linha de frente para luta uma coisa portanto Sarbel se você não faz é letra tem paciência quem cristalha hoje vou comentar se vou concordar com mim três gente só para poder reforçar a minha ideia para poder fazer eu nunca poder matar a luta aliás momento mais bonito de nossa história e é o momento em que não fala a voz dela portanto é bom para eternizar no tempo e a única forma que eu não teneba de homenage eles muito bem e era exatamente fazer que coisa que o Cabral fala programa maior programa maior Fabiá Cabral falava como é esse fácil que nós está nele com nada esse com nada programa maior e bem garantir bom vida a filhos de Guiné com Cabo Verde depois de independência esse que o programa maior e que ele que nós está na falha até hoje portanto Sarbel agora combina fazer letra acabou de esquecer da parte ali e a Fernando Medina aquilo é verdade sim é o comandante eu decidi fazer gostei Fabiá ontem e depois de quem é direto o último Fernando Medina pronto minha irmã eu decidi só até interpretar opê a letra não pode falar opê a letra até interpretar opê a letra eu decidi a manga de gênes os meus melhores amigos e amigas tudo tudo seca fula e mandinga não eu decidi um único amigo assim fiel na Europa Pepe nenhum Pepe não tem seca fula e mandinga amigas como falam na minha direto eu decidi amig minha filha se ramato era cusala católica ela batiza ver se fato fofa era católica era ela batiza minha filha se cadiza era católica ela batiza minha filha que mais batiza minha filha a mim fala minha mulher se alguma coisa acontece o misto entregar alguém minha filha sincero minha família de sangue falar claramente entregar ramato entregar ramato entregar fato entregar cadiz terá certeza como ela está bem só para ouvir só o grau da amizade outro que está ali também em bitique como falam a voz que ele dizia ele mandinga olha na Lisboa na Portugal só para ter ideia agora não é cão de bitique não é cão ninguém está servindo comida a mim que está servindo com a mão a mim serve com a mão de abrir frigorífico como é que é que é que é só para não amizade que não tere a mim que é cálpe pega um consiga e está o próximo a gente agora é fazer confusão a interpretação a letra e fazer constatação histórica e que significa como é minha opinião não e que é opinião e até esse que não fala sobre igreja católica e que é opinião e constatação histórica que é verdade que é opinião que é opinião de minha forma aliás para entender é que se sobrou a fazer que realmente é algo para combater para fazer concentração histórica inclusive está na luta para matar na história para matá-la a todo custo história é tão bonita como Sarbel eu também não é parte de fazer contribuição tão grande acabou de esquecer de figuras que eu chamo agora uma Rafa Mané para vir início de luta de libertação nacional senhora Nalu Luiz que vai falando de se mantenga só Nalu que fala se nome Nalu Rafael Barbosa próprio Amílcar Cabral por aí fora é grandes líderes de novo país é importante isso mesmo Edgar Mendes desde França é isso mesmo portanto esse conjunto de coisas que nós temos que revivir na história Fabiá a nós vamos fazer história mais linda de toda África ele é líderes africanos tudo não lê eles mas não é só de nós Amílcar Cabral aliás lá na 2020 o mundo confirmou exatamente o que está ardendo a pensar Fabiá depois de lê eles tudo tirando Amílcar Cabral mais ou menos perto da Amílcar Cabral eu gosto pessoal essa é a minha opinião essa é a minha opinião tirando Amílcar Cabral não está para Lumumba tirando Amílcar Lumumba patriota para mais Lumumba que tem não está tirando Amílcar Cabral líderes africanos de todo o continente africano nem Mandela não está perto de Lumumba não está para Lumumba depois de Lumumba não está colocando até não está ficando em dúvida se contra ele tirar Lumumba não está em Savimbi ou sei lá mas ele é doze e de grande calibre Lumumba com o Savimbi de Angola grandíssimo líder e depois Boteneba Maria Nguabi de Congo Brazaville por exemplo pela qual ele mataram Puta Pereira não se atinge uma besta não vale a pena acabou faz aquilo o que pode atinge uma besta deixá-lo e pode estar à vontade e botar para ver o que ele me disse Elígio desde o Brasil epa eu a mim esteve na Brasília eu estava na São Paulo na na cidade na Penha ele disse Augusto Landim não estava na Penha na São Paulo lá tinha seminário estava depois eu aprendi latim na Porto Velho na Paraná eu aprendi latim aliás eu conheço a missão não é só na latim aliás em língua oficial da igreja católica na Alemanha ah pois é para lá na Alemanha gutenhaben sei lá se me fala bem ou não daqui a pouco na Alemanha na Caudalana na Bahia na Cunha Filha se calhar não pode atê ou de um outro que usa la Guta Pereira na Pesanez é o sancelera de Aos epa para mim como Elmute Kul que Gerard Schroeder e melhores que passa na Alemanha é oi elezido a mim escrevi é o pior sanceler de história da Alemanha e como sou elezido além da voz mais outra profecia sobre Kamala Ares é Kamala Ares como não é assim aqui dentro tem lixo desculpe o termo nada perda de tempo para ele dizer que senhora como não sei o que Lourdes na Ligar Espanha Clissimed Aosana London epa sim senhora então está avançado Dinho da Riva nunca sebe na Cal Suíça Dinho da Riva Suíça ok é isso mesmo assim como gostar vou até falar na Cal país que gostar no mundo tanto na África por aí fora SL portanto para terminar nem momento vai se entrar no tema de novo país Domingos Suma Spera com Suma com Fala Bosse vamos para botar referências vou até Jubey Domingos Fernando Braima Nuno Guineenses tudo concorda como se socou o pior político que passa na nossa história tudo em termos gerais não concorda a minha opinião aliás sempre falaram desde o primeiro momento como já se socou na tela não teve pressentimento e dá certo ora bem Guineenses tem noção de como ele é o pior político que passa na nossa história em termos gerais para ver que tudo gente compartilha essa opinião para aí ficar claro a Bosse Baquim Domingos Fernando Nuno e Braima para aí ficar a Bosse claro ora bem se contra a Bosse tudo vou conseguir derrubar um alguém desses que ser o pior político de nossa história se vou conseguir derrubar democraticamente resposta para mim como politólogo apontamos como piores políticos de nossa história apesar de uma certa diferença então salvou um bocadinho Domingos entre alguém que fala melhor intelectual no país sendo Carlos Lopes e tem uma coisa que o Domingos bate eles para mim é máximo de Domingos tem ele é máximo Domingos único intelectual que abandona tudo e ir para para ajudar e tendo em conta de como ele tem Sancho se diante é impossível e notado ou e deixado trabalhar é só isso segundo o que é falando um alguém que estava na buro político lá no centro do congresso de Cacheu e falando com o Jorge ódio de Braima Câmara com o Jomar contra Domingos dinheiro com o Jomar com o Jomar com o Jomar com a expectativa de como ele ganha e que bem conseguir ganha que coisa gráfica bem para gastar milhares dentro do congresso outra coisa no momento Jomar apoia Domingos no momento de candidatura à presidência da república Domingos bem apoia Mário da Rosa alguma coisa assim do gênero que coisa fica Jomar atravessado conjunto de dos venenos fazer com que fazer uma linha da frente nunca se desce razão pela qual ele vai buscar se socorro de qual que vai buscar ele bem fechando no país ali a hoje não temer é diabo frente no país certo? você não já portanto esse é portanto nem momento para eles salvar o país como falava para ver a amiga só a mãe Delfino na Coreia não andamos que igreja cristã não andamos lá começou um percurso religioso apesar de que ela se rompe mora com muita pena muita pena ela estava lá o Domingos andamos depois que vêm para o Brasil Junito Daltarim está na Londra pronto não gostava de conhecer o Museu de Londres para questões acadêmicas mas pronto vamos lá para o seguinte então eles podem se manterem a pessoa não está a fazer crítica construtiva não apresentar solução como politólogo nem é momento de salvação de gente ou seja a única forma que eles podem trabalhar para poder resolver problemas ou para poder materializar saída para começar com materializar saída se eu me contar um exemplo P.I.G.C. fundado para Milka Cabral mas um dos gente materializar um deles e o próprio Humaro Mas essa é outra coisa que eu vou contar mais tarde Ora bem para começar a materializar uma saída Domingos Fernando Nuno Braima tem que reunir e dizer hipocrisia de lado principalmente de lado de Braima camara eu não sei que esse rapaz de gente está vivendo está respirando hipocrisia Braima camara você está na hora com uma hipocrisia para não calcar a boa própria mente a sério não não percebeu a rapaz de gente hipocrisia não Braima camara hipocrisia está na mata aos poucos se achar que eu mandei para falar verdadeiro madame e é que Braima camara representa e é que ele fala que eu não não vai tribunal para fazer que é estupidez se substituir tribunal para o mesmo caminho que o doutor Armando lona faze doutor Augusto Nansambe se substituir tribunal para ser trase se obvisa contra pouco a pouco a gente a gente está falando ciência política quando reduzir ao máximo está falando sempre a democracia nasce quando o povo perde o medo e a verdadeira democracia está construindo a partir de ruas a gente é todo tipo de teóricos de ciência política lá que não para sempre estes cedo para virar de escola realista não está a gente política a partir de idealismo de teoria wilsoniana a mim e de teoria realista machiavel ou seja que 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 democracia construí a partir de ruas parlamento que também vai polil e transformar diamante bruto isso isso mas não dá um exemplo a dona está falando com uma orquina casa menina isso uma ferro ferro o que levar para casa ferro botar dobrar na rua para ir entrar na porta se botar isso cumprir entrar na porta na casa ensaio primeiro ensaio para democracia ficar polido no parlamento primeira condição e tem que vir de rua de rua lá que está moldado direito para ir entrar dentro do parlamento e sinta agora se ficar moldado na rua direto o que comandar comunidade internacional castanou terá se encontrar ruas castan cheio e significa tudo vai bem ora bem se a nós não teremos noção de coisas castan bem como anda falar em certa medida de povo com catar reagir injustiça e povo traidor mas também está dá para perceber um cusa para mostrar como tem povo de certa forma para ver o que domingos braima nuno fernando nenhum deles castan a mostrar bem clareza determinação sobre causa guinense não pode dar exemplo o que quer fazer na Europa eles tudo alguém pode falar se vai guinense matar não sei das quantas tudo muito bem então está punta a voz o que manda a 10 exemplos como na viaja ou antes de avion ou piloto não tem menino na casa sim mas que que não facilita quem está garantido de como a sua casa viola no cara mora no estudo quem está fazendo ninguém ninguém não tem piloto não tem alma na corpo cristão luta portanto tem que estar no país não pare não não percebe isso agora o certo é que Jesus fala quem usa espada perece pela espada certo a humana não lembra alguma coisa nino viera lembra alguma coisa certo está aí está exemplo não tem que ter coragem e não tem que estar disposto aliás da 1968 69 a amiga cabral fala seguinte a nós não podemos curar todo tipo de riscos não tipo de riscos não podemos curar ou seja não podemos cometer suicídio sobre qualquer coisa mas tem certas coisas que vale pena tipo por exemplo se alguém busca palavra para não não evitar e buscar quantas vezes não evitar sempre para não ter problema não evitar sempre outro coisa nunca pode evitar não tem que reagir Deus homicídio em defesa própria de vida não é homicídio perante Deus não é não ora ora bem se a me não evitar para não ter problema eu não matar não parar o gargante para matar eu não nada nada nem vou falar como Deus não sei que mentira mentira isso é mentira não tem onde se pega portanto naquele momento eu não percebo diferença se não buscar uma palavra para não ter problema não pode evitar agora não 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 como conseguir burrice de Fernando para Nuno é isso que eu estou falando às vezes de que gente se estuda de que se estuda de que gente resumido verdadeiro intelectual é quem está antecipando a tempo óbvio é isso que é verdadeiro intelectual para mim ele está antecipando a tempo Fernando Dias antecipando não Fernando Dias está por detrás de coisas tudo como noja tempo na minha prova é isso que me fala aliás sempre que eu falo uma coisa nunca falhou nunca falhou para a questão da lógica a boa Fernando Dias eu tenho falado com o parlamento que eu vou tomar nota um verdadeiro político não sei o parlamento que eu mas pronto portanto eu tenho que José Soares muito obrigado você na Inglaterra ainda bem então nesse caso se contra a junta é fazer um programa é identificar problemas do país tudo é que põe no papel depois que identificar problemas do país agora é na cuja que calque prioridade nesse momento e para mim se a ministra estava lá naquela reunião eu falei prioridade nesse momento vou obrigar se só abrir coisa para o parlamento muito menos de marcar eleições para abrir o parlamento vou começar a reunir para poder dar bons gás de orquitiga dia 27 de fevereiro vou ter um corpo já materializado dentro do parlamento a partir do dia 27 de fevereiro zero horas para diante a boa de agosto que a presidente à luz da constituição e a partir dele domingo se mostre marcaram eleições presidenciais e depois se nega e tenta fazer qualquer tipo de força então forças armadas de guinês nenhuma forças armadas de qualquer país mas população que eu quem comanda a população que está acompanhando a população não está disposta a lutar para você se contra a boa e você na Europa como é que pode lutar para você vou explicar isso como é que a mim poder arriscar a vida sabendo como é arriscar para nada alguém que tenha poder alguém que tenha que líder que está à frente se está disposto como é que a mim pode ter motivação comanda cabral a nós não pode correr todo tipo de riscos mas e tem certos riscos que não tem que ocorrer e é riscos exatamente no momento atual para Bria Braima Câmara Nuno Nabião Fernando Dias Domingos Bria Nantã vou ter absoluta certeza que depois de Domingos próxima vítima em termos globais nascer do Bria Nantã para ver o objetivo principal de se não dormir nunca tem mente capoe no lugar de Bria Nantã um fula e se soco em bala se soco em bala preferir perder presidência se contra ir para ter espaço mais ou menos poder tirar Bria Nantã para pôr um fula vou escrever para poder maximizar controlar poder por completo não tenha uma mínima dúvida e e porque não fala é nunca fala como contra fula nada a ver é não fazer constatação que qualquer alguém que pensa um bocadinho e não percebe como é barbárico Jorge não que não fala e verdade e por acaso que o terninho está perto e por acaso que todos partidos políticos de Guiné é tener problemas que se socorre menos um som que pode chamar nome se chamar nome nem fala como amig contra fula ou que também cedo contra fula pese se tenei problema que pode reunir para na CC de PRS depois de pronto e percebi como é apoiar ou alguma coisa assim ou es falhar ou alguma coisa assim para ver como Fernando Dias tenei treino para tudo que é canto outra coisa que não vem entrar nela daqui a bocado para não tem que papel nem para amanhã gente vem problemas em sociedade adormecida capaz de perder tempo não pode fazer crítica mas a gente está percebida como domingos a gente tem Amílcar Cabral entende ele não vem contar o que é é um deles se morte um deles se morte no momento vou apontar Pedro Pires na Cabo Verde se falamos como é que falamos na verdade ali não foi na vida não disser de ser católico o djabam mouture tiga conacri abilio duarte primeiro presidente d'assembleia de cabo verde choma milker cabral que se curpa a parte e fala cabral que fia na gente esses cabins pabou cusa esses largados pabim mata ou não sei que você liga cabral responde não que pode andar armando dentro de partido blá blá musicas armando dentro de partido abota seta com abu inimigo tira um alguém que abu cabral abu dentro de bolsa e com fulas na história de luta de libertação nacional tribo mais fiel em termos gerais em bloco para mais fulas em colaboração com tugas e que tinha mas significa que fulas também participam na guerra de luta de libertação nacional senão uma luta não canada está referida tanto de as estão na posição de concentração histórica então ele era vez então ne contexto cabral nega avisos com abelio duarte d'al ignora avisos de russos ignora esse estudo que tem seu problema se eliminação física cabral se bem manca de viagem nega 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 cabral maneira alegre na Lisboa falando como último viagem que teve cabral nas 32 na Argélia como num corredor cabral na bimba nas encontro cabral olha ali para e faziam até com gestos cabral me tomou assim na bar de oculo e empinou a cabeça e fala de maneira alegre a mim sabi como nascido assassinado provavelmente de gente de primeira linha de partido cabral russos dão nomes e fala flano 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 se nega falei com uma última reunião que teve com tugas tal flano tugas na tal qualquer conversa bom assassinato d en chão que a d l 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 João Bernal é um grande ativo para um partido ou seja, ou que o Nafalabós nem insistir no caso, como o Nafalabós tem a culpa João Bernal tem a razão ou o Nafalabós tem a razão e o Nafalabós tem a culpa não está falando a importância de um partido político e que tem a fórmula mais correta para tirar vitória e unidade um outro exemplo, no campo de futebol Portugal pode ter melhores jogadores do mundo em conjunto se a que joga em conjunto para jogar como uma equipa onde vai parar? e é isso que não chama a gente de atenção isso é o Nafalabans tem a culpa e tem a razão ele é grande e dá oportunidade e não sei das quantas o que é que é que alimenta peso o que é que ajuda peso por exemplo ou seja, quando o Nafalabans tem o problema e afastado, não caiu riba dele tudo e tem que sair na PCC. Amanhã minha candidata favorita também para a liderança da PCC, que é o Muniro Conte. Amanhã o Muniro vem ter qualquer problema com o Domingos, também não tem que falar com o Muniro, tem que sair, tem que sair. Até um dia. Não é correto. Que é que não tem que ter nem momento se não me serem homens de verdade rigorosos, não tem que desquise qualquer coisa, não cria unidade dentro da PCC. Fórmula correta e inteligente de qualquer que seja a vitória da comunidade. Não é por acaso o Amílcar Cabral deixar claro na divisa de não-república. O que é que eu falo lá? Unidade, luta e progresso. Naquele momento que eu estou a importância de unidade, e no momento atual, a gente não tem um monstro na palácia, não está focado na Jom Bernal. Jom Bernal dá oportunidade de agarrar. A gente está a criticar Domingos e não sei das quantas, tudo bem. Se a gente está a criticar Domingos ou não, não me interessa. O que me interessa no momento é para Domingos ser do líder com corrodes. Para ir chamar Jom Bernal e se entender. para conversar. E qualquer questão de humildade perante Jom Bernal é para aquilo. Pecador humilde, para mim, pecador humilde, o que é que eu sou a verdade? Esse que é pecador humilde. Então, imagina, o que eu falei, não dá para os exemplos. Por exemplo, imagina o negócio, não dá para os exemplos, um irmão Mane. Mane, Mane garante, por exemplo. Esse é o nome de Mane. O Dinho dali. Por exemplo, a mim, Mane, Mane garante. Então, a mim, ele já está. Ele já está. Esse é o nome de Mane. Esse é o nome de Mane. Esse é o nome de Mane garante. A nossa verdade, a mim mesmo, quando eu vou pedir desculpa. E não o contexto suma de nós. Porque o líder é um partido, eu tenho que entender como a verdade é que eu tenho que obedecer. Coerência é que eu tenho que obedecer. Não se esta custa, eu vou pedir tal falado, desculpa ou não, eu vou apertar ele primeiro do que ele vem ter, para ver como eu vou custar na rostra do país. Qualquer coisa que eu venho falhar, no futuro, quem quer dar a culpa, quem quer apontar logo como qualquer coisa, a probabilidade de ser logo líder é muito grande. Então, para o contexto, para evitar qualquer coisa, para nós na ciência política, por mero referência que eu estou tendo como um bom líder, um bom líder no país. E na partida política, para vir em miniatura pequeno. Isso é uma sociedade. Sociedade, naquele campo que eu estou tendo noção de como a sociedade não é andando um bom caminho. Hoje a sociedade tem passo para andar. E o outro, eu vou pedir, Pauleta Mendes, subscrevo na... Eu vou desculpar um comentário que o Pauleta Mendes fala. Pauleta Mendes, a boca não é imaginar críticas que eu recebi, ou já me falaram como é tal ou estás, é que é religioso, nenhum, é que é muçulmano, coisaíssima, nenhuma. Outros interpretantes, eu não falaram como islão cabalinada, islão, ele nunca pode falar aquilo, ele conhece islão, não sei o que. Não adianta-se. O conhece islão, ok. Isso é uma grande boa exemplo no início. se salvação, salvação, de um pecador, e Pauleta Mendes, eu não posso falar disso, eu não preciso ir à missa, nunca mais, ele não está comentando ele dele. Até ele, o que está ali? Que ela quer garantir como a mina pareceu. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei se você acordar de Deus. Esse Deus que existe. Pauleta Mendes, que ela quer levar o céu. Ai, meu Deus. Ok, pronto. E tem malucos com tudo. Corão, Bíblia, não quer estar mostrando como a boi católica ou cristão. Atos, comportamento, conto, aquilo que interessa a Deus. E até eu pude ser da analfabeto, nunca está a lei, nunca se baleia. Ou em comparação com o Bento XVI, que o se baleia, ele está a interpretar, ele faz tudo e vira pernas para o ar. E pude chegar diante de Deus, Deus falar, lei, acabou o lugar. E depois se falar, coisa lá. Pauleta Mendes, como analfabeta, vou compreender melhor do que es que leia tudo e mais alguma coisa. É só isso. Pauleta Mendes, não tem uma sociedade, é preciso muita paciência. Muita. Se não, vou arranjar inimigos. Desnecessários. Desnecessários. Para ver, tem certo gente que está a interpretar a letra, que é o que você está a falar. Espírito de coisa que interessa. Mas você tem que interpretar a letra. que é o que você está a falar. Eu vou ver, o filho está a falar. Mas lá, se eu fazer ligação, não é bem nada, meu irmão. Se eu fazer ligação com o Nefzer, eu não percebi como é, tudo o que ele fazia, era uma jogada qualquer. Ou para aumentar a aposta, ou para aumentar se soco, pai, que cansa Brahma, para pensar, na metade, dois, três, quatro dias, para poder ter qualquer susto de qualquer lado, para poder alicerçar possibilidade de conversar. Podia só fazer ligação mais ou menos assim, de repente, o discurso de Brahma, a camarada, começa a cocer um discurso de cintura. Assim, só uma cobra. Ai, logo na ilha legislativa, ali pera, isso está indo a mostrar gente com uma provavelmente ilha legislativa, a coluna vai parar. Você vê o que isso significa? Rabo de palha. E que lá? Podia, antes que está lá tudo, ninguém é inocente. Vou escrever isso. Ninguém é inocente. Até porque, forma que está reagindo, tanto, aberrações de cintura, tudo está explicado, para um politólogo, tudo está explicado, como o que tem rabo de palha. Normalmente é assim. Então, a míssia intensificada, o câncer de mim, e de coisa na vida, na frente, a câncer de outro. Para mais que ele, para mais que ele, isso tem que fingir, em diante, não é bofetar, não é bofetar, de cabaidão, para eu saber o que é que é a minha infância, a probabilidade de fingir, como é santo, é muito grande. Agora, vira ao contrário, o buraco, isso tem que fingir, em diante, do nada. Não tem nada, como eu não sei o que eu sou, isso tem que fingir, em diante, não é bofetar, em diante, em diante, o dão bofetar, de andre, em diante, em diante, em diante, em diante, em diante, em diante, é completamente diferente, não é por acaso, esta hora, não, legislativas, ok, legislativas, vou acompanhar, se socorrer na legislativa, vou dizer o que é que não passa, isto é, se bom, não vai que tal, legislativa, se bom, não vai que tal, legislativa, para ver, o que é que se socorrer, se socorrer, mistir, PTG, na poder, para poder falar com uma alteração de constituição, logo, por cidente, cada tem a forma de batatomar, por cidente, e poder falar com uma, a boca está preparada, para ser o primeiro ministro, o modista ser o primeiro ministro, e se bem, foi um primeiro ministro, e nasceu, sumarrui Barros, é só isso, e nasceu, sumarrui Barros, sumarrui Barros, que nasceu, não existe um primeiro ministro, e que ele aqui, e que ele não lançou, é nem momento, portanto, ele tem que se entrar nisso, e nem ponto, PAICC tem que estar com os turatores, como fala a Boa, na volta a repetir, se João Bernal, Kakebe, João Bernardo da Silva, Kakebe dentro do PCC, ninguém Kakebe dentro do PCC, sim, simples e claro, calque elementos, que o João Bernal, Kakebe, para poder fazer parte do PCC, o que ele Kakebe? Vou explicar, nível acadêmico, está muito bem blindado, e está para ter línguas estrangeiras, como deve ser, como homem do século XXI, é só isso, um bom ativo para partido, e teria problema, se qualquer outro alguém, poderia ter problema, e tem que conversar, para chegar a um consenso, é só isso, que ele ainda pediu, e tem que conversar, para chegar a um consenso, de sal, de forma que de sal, não, ah, está para piar, hoje é o momento, que para piar, que coisas, não sei o que, é verdade, que algo condenável, ou não, não sei, depende da cabeça, por aí fora, o certo é que, num embate semelhante, não tem que estar unido, dentro do próprio PCC, e vê, só se for nascer a cabeça, e se for nascer a cabeça, e se for nascer a cabeça, não sei lá, o que eu vou falar, provavelmente, eu vou falar com um bom, e católico, sim, sim, ah, não é, sim, é verdade, eu vou falar com o mesmo, do Brasil, sim, sim, é verdade, é verdade, sim, sim, o que eu vou falar com o mesmo, portanto, essa é a alternativa, para o momento, essa é a União, para o mesmo, para abrir o Parlamento, quando chegaria o dia 27 de Fevereiro, para ter forma, de pressionar, se socorrer, inclusive, para a comunidade internacional, para ter gente, que poder comunicar com ela, caso contrário, é para a rua, é para a lança, não chega um consenso, não chega uma saída, para virar, exército de Guiné, é com mais população, do país inteiro, é com mais, é com mais, é com mais, portanto, a nós que tem que lançar, para libertar o país, e a nós, ver assim, portanto, minha gente, não tem que cortar, pronto, se uma nada, colecionar, informações, coisas que não aconteci, ele manda reposicionamento, que ele não tomou, para depois, agora mesmo, fazer outro direto, com mais detalhes, para poder explicar a você, se uma explica a você, o que é que, o que é que significa, o segredo do Estado, e o que é que é o contrário, para não perceber, portanto, quem tem dúvida, para escrever, antes de sair, não há um minuto, quem tem dúvida, para qualquer coisa, com papel, até, antes de terminar, pode escrever, lhe goz, na riba, para ir à me responder, para ir à me responder, para ir à me responder, para ir à me responder. para ir à me responder, Então, quando eu comecei com a batata, ele disse que eu vou fazer o Iago. Iago está agora, perto dela, assim. Não, ele disse que eu vou fazer o Iago. Ele disse que eu vou fazer o Iago. Maria Helena, deixa eu mandar ela. Deixa eu mandar ela. Ela é russa, mas não tem ninguém. Ela é russa. Tem que ter qualquer dúvida para falar do Iago assim. A Pauleta Mendes, concordo, é isso? Então, quando eu ficava ali, quem sabe, houve algumas coisas de Ustaz. Que direto que ele fazia? Iago disse, não estava lá. Em Mandaniel, não estava lá só na chuva. Mas estava mais concentrado ali comentários de meus irmãos. Vinha irmão assim. Só que ela cansava mais. Sim, sim. E fazia também na missão, sim. Certos atentados faziam na missão, Pauleta Mendes, sim. É verdade. Mas uma das coisas que marcou bastante o tio. E... Não me engeres. A voz. Não me engeres. Que Luiz Cabral falava como ele levava comida de noite, cozinhar, guardar para levar guerrilheiros na mato. Vinha no momento. Só para eu ter uma ideia. Você como... Olha, Cabral acabou na escola das 52. E como você trabalha. Você como dinheiro tudo que ganha. Investir tudo na PCC. Comprar prédios. Casas. Para sede de PCC. Tanto na Senegal, como na Marrocos. Para não ter que trabalhar nela. Amílcar Cabral. A voz. Olha aí sair de Portugal para Guiné. E vai para Mato. Para Domingos. Para Fernandes. Para Nuno Nabiama. Para Braima Câmara. Está saindo do aeroporto. Entrando a bons carros. Mesmo assim é capaz de dar uma resposta ao país. Você não olha a diferença de liderança? É só isso. Portanto, John Bernal tem que reintegrar no partido de todas as formas. E muito importante e saudável para o nosso partido e para o nosso país. E muito saudável. É um grande ativo. Estados Unidos. Júbia Os. Segundo como fala Bosque Bias. O grande economista norte-americano, Paul Olmer. Na 96. Ele fala em algum século XXI. Nasceu do século de queima de dinheiro. Júbia Os. O que a China vai fazer? A China está na caça. Cérebros em qualquer parte do mundo. O que tem alguém que vai à escola? Por favor. Por favor. A natureza é um bocadinho cansado. Tenta moldar. Para que alguém ganhe com sua intelectualidade. Ele ganha com quem? Mundo e dentes que têm luzes. E que ao contrário. Não segue na era do renascimento. Não está na era do conhecimento. Portanto, isso é importante. Fernando Melina. 100%. Wilson enfrentado a女. Sim. António Baldé. Sim. 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 Concordo. É isso mesmo. Ah, apó. Não está muito bem. O que é o respeito que Cabral tem para Rafael. Segundo o que Luís Cabral contou. Que momento que o Rafael Barbosa foi fechado no palácio, Tugas, para poder, que no momento ocorre, para ver as coisas boas, os musulmanos que estão mandando o Meca para o Estado, ele começa a dizer na despílula, que que programa aquele teria que ganhar melhor, para poder ganhar a simpatia de Guinei melhor, para poder dividir o país, ora bem, ele começa a dizer de lá, no programa Guinei melhor, que programa, segundo o que Luiz Cabral contava, realmente dá peso a esse trabalho, quase não perdeu algumas partes da população, aqui entra agora a importância da Suécia, com a criação de armazéns do povo, para ver a resposta da Milcar Cabral, para poder calmer aquilo ali, equilibrar aquilo ali, para ver as zonas libertárias, não tinha que teneba meios de subsistência, para que gente, razão pela qual ele surgia armazéns do povo, com a ajuda da Suécia, com manda a nós Guinei, não está falando sempre obrigado Suécia, só para ter ideia, o que Suécia vai virar a qualquer país, tirando África, não está apoiar a Suécia, não está apoiar, lembrando, é isso que aconteceu então, no caso aqui, olha, Rafael Barbosa, fechado, para, como você disse, a espírula mette confusão dentro do PCC, e da, como você disse, Rafael Barbosa, segundo o que Luiz Cabral contava, é da um tipo de meu filho na Iago, ok, ele diz aqui, Rafael Barbosa, vou desculpar, se matem a unidade, nunca para, fica, para perturbá-lo, fica sempre em pé, sempre em pé, depois, nas negociatas, quem gostava lá, naquele momento, com o diretor de PIDE, na altura, que matei, que fazia comploro de matar Cabral, ele está chamando Antônio Fragoso Alas, vou ouvir direito, Antônio Fragoso Alas, então, é mobilizar, com o Rafael Barbosa, depois de tantos castigos, é publicidade da entrevista que dá na rádio, pese seu ouvir, a milcar Cabral com sua capacidade e banindo outros dentes cúpula de PGC fica com o Rafael Barbosa, traidor, traidor, blá, blá, blá. Cabral falava isso. Ele e com base no castigo conseguiu conselhar o Rafael Barbosa e está comprometido com a causa nacional. Verdade. Cusara tinha razão. Cabral escreveu uma carta e disse a eles segundo o que o Luiz Cabral falava. No momento que o Rafael vinha condenado, depois de golpe de 80, condenado à pena de morte e não sei o que, uma das coisas que cansa PGC e era a carta da Amírica Cabral sobre a fidelidade de Rafael Barbosa à causa de salvação nacional. Bom, o espírito de abnegação, compromisso que ele tereva com o país tanto que sofre. Ora bem, é sofrimento patriota e significa que uma só na luta de libertação nacional que tem que parar e que pode chegar em momento atual nunca pode estar disposto. Apesar da diferença entre Domingos com a Amírica Cabral e Garande. Para ver de que? Amírica Cabral saiba de Europa e vai diretamente para a floresta. Domingos está saindo da Europa e sai de avião e entra dentro de um Mercedes com ar-condicionado. Boa diferença. E não tem problemas que não conseguimos resolver para ver de que? Para ver de falta, de compromisso. Suma Rafael Barbosa, Suma Nino Vieira, Suma Domingos Ramos. Olha, Domingos Ramos, paña! Uma das coisas que ele fazia, olha, percebi como ele morreu, segundo Luiz Cabral, percebi como ele morreu, pedi carta para escrever para a Amírica Cabral e fala Amírica Cabral para continuar a luta para quem desistir não lhe ganha, antes de morrer. Mas depois, não pode bem contar com mais detalhes, Kemo Mane, também por aí fora, grandes combatentes de luta de libertação nacional, eles com gostadeiro, Mutenano, Nino, Oswaldo, nunca, pronto, apesar de grande combatente, não sei o que, mas minha paixão como Jorge, Nino, Humaru Yalom, Arafam Mane, não gosta. Acusa lá também, Agostinho Sá, gosta que de Helena Rich, minha preferência de mim, como combatente da tiro, esses e eles, como preferência, apesar de outros também foram grandes líderes, mas isso minha preferência e esses, portanto, boa abnegação de próprio Rafael Barbosa para a causa da Guiné-Bissau, toco notiga. Isso significa que só naquele momento que tinha que ficar é sacrifício? Não. E para sempre, e república que está em causa. E a gente tem que perceber, e tem que estar disposto, primeiro, para mostrar como está a verdade na luta contra esse socorro, para obrigá-los a abrir o parlamento. Lá que saída, como politólogo, não fala a voz como lá que primeira saída, lá que porta de saída, para ver o que? Porque, se eu me estima que as eleições, depois de 24 de, 27 de fevereiro, como é que ela fazia? De forma que está? E cada tem tanta simbologia. Agora, se abre o parlamento, e se sinta no parlamento, o mundo inteiro não é a partir do parlamento. para ver a causa de batalha na democracia, e na parlamento, e cada lado nenhum. Portanto, ele negociava, no momento, ele tem que ser no caso de vida ou morte. Se não for conciliar a abrir o parlamento, no momento, no ano de 27 de fevereiro, isso significa como derrota. Isso significa derrota, acabou de ter a mínima dúvida, e derrota. Portanto, tem que lutar para abrir o parlamento. E tem que lutar para abrir o parlamento. Sim, e vem de Londrina, eles mataram a história. Mas para já é perda de tempo, porque é impossível. É impossível matar a história. Impossível. Sim, é mais raro, é o Fernando Medina, é mais raro. E tinha combatentes com uma coragem desmedida. Um deles também, nem linha, ligou a falar, e era um cubano chamado Pedro Peralta. E era outro também maluco, esse tipo de coisa também. Inocenso Cani foi também um combatente mais ou menos nem linha, com muita determinação, Inocenso Cani. Ele matou na morte de Cabral. E era um dos também que lutava. Carlos Correia também, era um alguém fiel à linha de PGC. Ah, outro combatente de minha eleição, e Rui Jassi. Rui Jassi. Só que mataram no início de luta. Rui Jassi. Eu gostava dele muito. A gente, não ficava ali, é muito obrigado a nossa junta, ou convém que vai colecionar tudo, coisa depois, agora não vem fazer o último direto, tendo em conta, conjunto de coisas tudo, decisão de André e blá blá blá, por aí fora. mas essa saída no momento desse PGC, Madem de Brahma Camara, P&S de Fernando, se mistura na realidade da luta. Primeiro, coisa que tem que fazer de vida ou morte, saia da boa, e não é bom dia. E no momento de abertura do parlamento. para ver lá que nasceu o centro de luta contra Sissoko. E lá que na dava legitimidade, maior visibilidade e maior entusiasmo para Domingos poder falar, ok, não marquei eleições presidenciais, lhe com tanto tempo, não vai, tem que me estima, vai, não vai, não vai, Agora, ao contrário, ao contrário, reabre o parlamento. P&S de seguir frente popular, para ver nem o momento de salvação e com frente popular. Isso é isso que não tem para falar, bós, agentes, no segundo, é muito obrigado até logo, se Deus ajuda. Qualquer coisa, vou poder escrever, o certo é que recebi manga de certas críticas do ponto de acabar fazendo programas sobre casa 17 de outubro, para ver certos dientes ainda estão vivos. Ok, percebo. Obrigado.